Sete horas e vinte e dois minutos, quarta-feira, meio de semana, 29 de junho de 2016, nós já estamos no ar com um bom dia produtor pelo canal do Boi. E na edição de hoje nós teremos muitas informações do agronegócio brasileiro. Você aqui com a gente terá as principais cotações da pecuária e também da agricultura. E falaremos para você sobre a previsão do tempo, condições de solo e a melhor agenda de leilões do país. Você confere a partir de agora aqui pelo canal do Boi. E também você terá aqui informações de Brasília. Brasília sediará Fórum Mundial de Água em 2018. Temer, Michel Temer, nosso presidente em exercício, pretende rever sanção sob a PL 505912. É uma PL que fala sobre a compra de terras brasileiras para os estrangeiros. Tudo isso e muito mais você terá a partir de agora no Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Nós começamos o Bom Dia Produtor nesta quarta-feira com a cotação. A cotação do boi gordo por estado. A gente confere região por região e também os estados brasileiros que são produtores de boi. A gente apresenta para você duas avaliações de duas agências de cotação. Uma delas é a Agência Rural Business e a outra é a Escote Consultoria. A boiada avaliada pela Rural Business e uma boiada BBB. Bom volume de oferta, boa logística e boa terminação. Já a boiada avaliada pela Agência Escote Consultoria é uma boiada comum. E nós começamos com a região sudeste do país, com a cotação do boi gordo por arroba. Em São Paulo foi cotado ontem o boi gordo a 162 reais. Em Minas Gerais, 148 reais. Ainda pela região sudeste do país, com o preço à vista, Rural Business, no Rio de Janeiro, 147 reais. Agora passamos para a região sudeste do país, com os preços, segundo a Escote Consultoria. Em Barretos, no interior de São Paulo, 156 reais. Arassatuba, 156 reais e 50 centavos. Já no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, fechou a 144 reais a rouba do boi gordo ontem. Pela região sudeste do país, nós temos agora para você a cotação em Minas Gerais, Belo Horizonte, 143 reais. No norte de Minas Gerais, 142 reais. No sul de Minas, 146 reais. No Rio de Janeiro, 143 reais. Passamos agora para a região sul do país, primeiramente com a cotação da Rural Business à vista. No Paraná, 154 reais. Em Santa Catarina, 159 reais. Ainda com números da região sul do país, avaliados pela Rural Business no Rio Grande do Sul, o boi gordo foi cotado em 5 reais e 60 centavos, o quilo vivo. Ainda pela região sul do país, nós temos agora para você aqui o preço Scott, ou melhor, desculpe. Nós temos aqui o preço no Paraná, 154 reais. Em Santa Catarina, 159 reais. Agora passamos para o preço Scott. No noroeste do Paraná, 150 reais. E na região oeste de Santa Catarina, 151 reais. Ainda pela região sul do país, nós temos a cotação de preço Scott para o Rio Grande do Sul, região oeste, 5 reais e 40 centavos. Na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, 5 reais e 30 centavos. Passamos agora para a região centro-oeste do país, primeiramente com a cotação do boi gordo por arroba e com os números da agência Rural Business à vista. Em Goiás, 146 reais. Em Mato Grosso do Sul, 145 reais. Ainda com números da agência Rural Business para a região centro-oeste do país, em Mato Grosso, 140 reais. Agora passamos para a região centro-oeste, mas com números da Scott Consultoria. Em Goiânia e Goiás, 141 reais. No sul de Goiás, 140 reais. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 140 reais. Em Dourados, também 140 reais. Ainda com números da Scott Consultoria, nós temos para você aqui em Três Lagoas, 141 reais. Em Cuiabá, no Mato Grosso, 136 reais. No norte do Mato Grosso, 130 reais. No sudeste do Mato Grosso, 134 reais. E na região sudoeste do Mato Grosso, 134 reais também. Agora passamos para as regiões norte e nordeste, primeiramente com o preço Rural Business à vista. Na Bahia, a cotação do boi gordo fechou a 148 reais. No Maranhão, 135 reais. Ainda com o preço da agência Rural Business, nós temos a cotação para o Pará, 134 reais. E Tocantins, 135 reais. Ainda pelas regiões norte e nordeste, em Rondônia, 130 reais. Passamos agora para você, a cotação, segundo a agência Scott Consultoria, a cotação do boi gordo no oeste da Bahia fechou a 143 reais e 50 centavos. Na região sul da Bahia, 138 reais. Em Maranhão, no oeste do Maranhão, 131 reais. Ainda pela região norte e nordeste, pelas regiões norte e nordeste, com o preço Scott, em Redenção no Pará, 129 reais. Em Marabá, 127 reais. E Paragominas, 130 reais. Nós temos para você agora, pela região norte e nordeste, o preço do boi gordo, avaliado ontem, segundo a Scott Consultoria, no sul de Tocantins, 132 reais. No norte de Tocantins, 131 reais. E em Rondônia, 126 reais. A gente confere agora a cotação da vaca gorda nas principais praças do país. E em Rondônia, 126 reais. 7h30 e aí pro seu dia ficar bem melhor, você tem que saber como vai ficar a previsão para o dia de hoje e para os próximos 10 dias. Quem traz pra gente as informações é a Thaís Ibaroni, que está junto com a gente, da Somar Meteorologia, que traz aqui pra gente as informações do tempo para os próximos 10 dias. Thaís, será que chove? Será que esfria? Será que esquenta? Bom dia! Olá, Antônio. Bom dia. Bom dia também a todos que nos assistem. Nos três estados da região sul, os níveis de umidade do solo estão bem elevados. Nessa área que pega o norte do Rio Grande do Sul, embora a umidade do solo esteja alta, tem chovido pouco nos últimos dias e alguns produtores estão tendo que replantar o trigo. Infelizmente, pra essa próxima semana, ainda não há previsão de chuva nessa área. Na verdade, nesse primeiro período, o tempo fica bem firme nos três estados da região sul. Essa condição não é muito favorável aos produtores de trigo do Rio Grande do Sul, mas é bem mais favorável aos produtores paranaenses, que devem avançar ainda mais com a colheita do milho segundo a safra. A chuva deve retornar de maneira mais abrangente sobre a região sul do país, a partir do dia 3 de julho, quando já volta a chover de maneira bem mais expressiva em toda essa região. Já na região sudeste, também há previsão de pouca chuva agora nos próximos dias. Inclusive, a umidade do solo deve cair em toda essa área de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Nesse primeiro período, o tempo fica bem firme em toda essa região e, nessa semana, as temperaturas devem começar a subir um pouco mais em relação à semana passada. É somente depois disso, a partir do dia 3, que volta a chover muito pouco entre o sul de São Paulo e também o sul de Minas Gerais. Mas é uma chuva bem fraca e isolada que também não deve interferir nas atividades de campo. Então, a colheita do café, da cana e da laranja deve continuar agora nesses próximos 10 dias sem grandes problemas. Mesma situação vale também para a região centro-oeste. Nessa região, desde o Mato Grosso até o estado de Goiás, o solo continua seco. E lá no Mato Grosso do Sul, onde os níveis de umidade do solo estão um pouco mais elevados, a situação também deve mudar agora nos próximos dias, já que não há previsão de chuva em nenhuma área da região centro-oeste. Nessa região, além de chover pouco, as temperaturas também devem subir. E é por isso que a umidade do solo deve baixar. O solo não vai ficar completamente seco, como está acontecendo no Mato Grosso e em Goiás. Mas, em relação à semana passada, os níveis devem cair um pouco mais. É somente a partir do dia 3 que volta a chover um pouco em algumas áreas do oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Mas também teremos uma chuva bem fraca e isolada, que não deve interferir nas atividades de colheita do milho, segundo a safra. Na região norte, também teremos pouca chuva agora nesses próximos dias, em toda essa área, onde o solo está muito seco. Já nessa outra região, onde os níveis de umidade do solo estão bem elevados, ainda chove bastante nessas próximas semanas, principalmente no estado de Roraima. Tanto no primeiro quanto no segundo período, há previsão de bastante chuva em praticamente todas as áreas do estado. E é por isso que o solo fica bem encharcado. Já na metade sul da região norte, desde o estado do Acre até o estado do Tocantins, chove muito pouco nos próximos dias. E pelo menos no estado de Rondônia, isso vai ser bom, já que os produtores também vão conseguir avançar com a colheita do café. Na região nordeste, a chuva vai continuar concentrada em toda a faixa litorânea, onde a umidade do solo deve subir ainda mais. Nesse primeiro período, continua chovendo principalmente no estado da Bahia, na faixa leste do estado da Bahia. E no segundo período, a chuva diminui um pouco, mas não para completamente. É por isso que a umidade do solo tende a subir bastante agora nas próximas semanas em toda essa área. Já no interior da região nordeste, o tempo fica bastante firme e o solo continua seco nas próximas semanas. E essa condição também deve ser favorável, já que os produtores devem dar início à colheita do algodão. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Obrigado, Thaís. Thaís, de volta daqui a pouco com mais informações para a gente. Vai falar daqui a pouco como fica o tempo para hoje, quarta-feira para amanhã, quinta-feira em todo o país. Vamos falar agora do Fórum Mundial da Água que acontece em 2018 em Brasília. O evento irá discutir a situação da água em todos os setores da sociedade, especialmente no agronegócio. E pela primeira vez, a Embrapa estará participando desse grande evento. Quem traz para a gente as informações é a Raíssa Lomondi. Pela primeira vez, o Fórum Mundial da Água vai ser realizado no Hemisfério Sul. O tema principal é compartilhando a água com foco na sustentabilidade. O evento vai ser em 2018 em Brasília e os assuntos que vão ser tratados foram discutidos em uma prévia do Fórum. Mais de 700 participantes de todo o mundo, entre diplomatas e especialistas, se uniram para estabelecer a agenda sobre o tema. Assuntos relacionados à agricultura também estão em pauta, como as mudanças climáticas e a irrigação, que tem impacto direto na produção de alimentos, por exemplo. Além disso, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, participam das discussões. O Fórum não é um evento técnico, não é um evento científico, nem é um evento de negócios, ele é um pouco disso tudo. É um evento de toda a sociedade, com todos os atores. Naturalmente, a agricultura está sempre representada das mais diversas formas. Só para lhe dar um exemplo, a FAO, da ONU, é membro do Conselho, é membro das discussões, participa das discussões que nós estamos fazendo daqui desde sempre. E nós temos agora, esse ano, a partir deste Fórum, a participação da Embrapa. Já tínhamos a participação da CNA, então a agricultura sempre esteve representada e eu creio que agora está ainda mais bem representada. Os temas são certamente de interesse da agricultura. O Fórum Mundial sobre a Água vai ser do dia 18 ao dia 23 de março de 2018, também em Brasília. Raíssa Lomonti para o SBA. O preço do boigodo caiu no estado de São Paulo. A gente tem para você mais informações no Giro do Agronegócio. O mercado de reposição está lento em Minas Gerais. Considerando a média de todas as categorias de machos anelourados, as cotações em junho estão 2,2%, menores em relação ao mês de maio. Em comparação ao mesmo período do ano passado, os preços tiveram alta de 7,4%. Destaque também para o bezerro de 7,5, que teve uma valorização de 8%. A alta para o boi gordo em um ano foi menor de 4,7%, resultando em uma ligeira queda no poder de compra do pecuarista. O mercado do boi gordo está desvalorizado em São Paulo. Em Barretos e Arasatuba, a rouba ficou cotada em média em R$ 156,50 e R$ 157,00 para pagamento à vista, tendo uma queda de 0,3%. No estado, as programações de abate atendem entre 3 a 4 dias. Vale ressaltar que algumas indústrias estão optando por abater um volume menor de animais. As ofertas de compra para o milho da safra 2016 e 2017 estão cada vez mais surgindo no mercado interno e com certa antecipação neste ano. Em maio, já foram obtidos alguns indicativos de preço, como as médias dos contratos com vencimentos para julho, agosto e agosto de 2017. Os dois com maior liquidez em Mato Grosso foi de R$ 20,50 e R$ 21,50 a saca. 7 horas e 38 minutos. Nós voltamos a seguir com o preço médio do banho magro por estado em todo o país e também teremos para você aqui a cotação do banho magro e muitas informações do agronegócio brasileiro e também daqui a pouco a melhor agenda de leilões do país. Você confere aqui no Bom Dia Produtor. Fica com a gente, nós voltamos em instantes. Hoje, leilão virtual Pedra Grande, às 8h30 da noite, no Canal do Boi. Leilão virtual Gado de Corte, às 8h30 da noite, no AgroCanal. Oferecimento, Sementes Agromax, Plante Qualidade e Colha Lucros. Amigo pecuarista, chegou a hora de adquirir sua semente de capim com a melhor qualidade genética. Com 20 anos de experiência, a Sementes Agromax é capaz de atender o pequeno produtor e até grandes grupos de investidores. Sementes Agromax, você encontra em todo o Brasil. Ligue para Sementes Agromax, que dá negócio. 0800-038-1005, 0800-038-1005. Acesse www.sementesagromax.com. Plante qualidade e colha lucros. Seja para trabalho, lazer ou competição, os equídeos são companhia constante do pecuarista. A Airtap tem um produto que pode gerar um resultado diferencial para o uso nessas espécies. E são muitas as vantagens da utilização do roborante em equídeos. Pela sua composição exclusiva, a base de vitaminas, cálcio, fósforo e 19 aminoácidos, o roborante ativa e regula o metabolismo do animal. Recomenda-se então o uso do roborante para equídeos como preventivo na queda do desenvolvimento por perturbos metabólicos, mantendo o bom funcionamento do organismo, com melhora do aspecto físico desse animal. Além disso, pela rápida atuação dos seus componentes, o roborante é indicado para animais atletas em competição ou treinamento para manutenção orgânica em função dos esforços a que esses animais são submetidos. Quem melhora o gado é o roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com, clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você é nosso convidado para o evento Corte Vitrine Leilões. 6 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de mil reses de corte entre bezerros, bezerras, garrotes e novilhas. Filmados em Mato Grosso do Sul. Evento Corte Vitrine Leilões. 6 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. 9º Leilão Especial de Touros Onyx Ezeus. No dia 17 de julho, às 14h, fique por dentro das melhores ofertas do Leilão Virtual Onyx Ezeus. Com transmissão pelo Canal do Boi. São 180 touros melhoradores Nelonipo em oferta para você fazer um ótimo negócio. Ótimo potencial genético, resultado das duas seleções. Excelente rentabilidade aos compradores. 9º Leilão Especial de Touros Onyx Ezeus. Contamos com você. Mais informações, ligue 1836080999. Versátil Agropecuária e Grupo Cabo Verde apresentam Leilão Virtual Tabapuã Produção e Peso. 31 de julho, domingo, às 2h da tarde. Oferta de 250 touros P.O. Tabapuã com altíssimo valor genético. Leilão Virtual Tabapuã Produção e Peso. 31 de julho, domingo, às 2h da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. 7 horas e 43 minutos. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor. Desta quarta-feira, se você chegou agora, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bom Dia Produtor. E nós falaremos agora para você do boi magro em todo o país. O mercado de reposição apresentou queda em pelo menos 7 estados em 30 dias. Das 11 praças avaliadas, 7, a cotação de preços do boi magro apresentou desvalorização. Na média geral de levantamentos de preços entre todos os estados, a queda foi de 3,04% em todos os estados avaliados. Nós temos para você aqui uma cotação do preço médio do boi magro por estado e uma evolução nesses últimos 30 dias. Nós temos para você os números da Agência Rural Business. Em São Paulo, o boi magro foi cotado a cabeça R$ 2.036,56. Não houve variação em São Paulo. Já no estado mineiro, houve uma variação de 7,32%. Onde foi cotado nesses últimos 30 dias o preço médio do boi magro a R$ 1.994,36. R$ 0,38, perdão. Em Goiás, o boi magro foi cotado em R$ 2.018,75. Houve variação negativa de 3,41%. No Mato Grosso do Sul, R$ 1.888,13. Não houve variação. Em Mato Grosso, também não houve variação. E a cotação do boi magro nesses últimos 30 dias teve preço médio de R$ 1.855,31. No Pará, fechou a R$ 1.821,25. Houve variação negativa de 4,76%. Em Tocantins, a cabeça do boi magro, nesse último mês, foi avaliada em R$ 1.830,94. Variação negativa de 5,26%. Em Rondônia, R$ 1.722,50. Variação negativa de 2,86%. Já na Bahia, a cotação do boi magro, nesses últimos 30 dias, ficou em R$ 1.805,63. Variação de 7,37%. No Paraná, R$ 1.976,25. Variação negativa de 2,5%. E no Rio Grande do Sul, nesse último mês, o boi magro foi cotado em R$ 1.908,13. Não houve variação. Vale lembrar que essa avaliação foi feita com dados da Agência Rural Business no dia de ontem. A gente confere agora a cotação do boi magro nas principais praças do país. 7 horas e 46 minutos. Hora de você ficar sabendo das grandes oportunidades que você pode conferir aqui pelo canal do boi. Aliás, aqui no SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, você tem os principais leilões do país. E o melhor, né? Você, logo cedo, liga seu televisor e encontra aqui Adriano Idival com as principais informações, os principais leilões. Ele já está por aqui junto com a gente. Tem leilão hoje? Bom dia. Bom dia. Bom dia a você, Antônio. Bom dia a você, amigo de todo o Brasil, que está nos acompanhando pelas lentes do canal do boi. Acompanhando o bom dia, produtor. Hoje nós temos evento, sim. Nós temos pelo canal do boi o leilão Terra Grande, né? Pedra Grande, perdão. Leilão Pedra Grande. Colocando à venda, são 150 matrizes que estarão à disposição do mercado. São fêmeas oriundas do criatório do prefeito do Faine. Daqui a pouquinho o Silvestre Marinho vai reforçar o convite e falar a respeito desse leilão. Porque agora nós vamos falar de dois grandes eventos que acontecem. Na sexta-feira, eu quero te convidar para acompanhar a Feira do Leite, que acontece no recinto de eventos Terra Nova Eventos, na saída para Rochedo, em Campo Grande. Esse evento acontece do dia 1º até o dia 3. Na verdade, acontece um pouco antes, né? Mas nós teremos no dia 2, leilão da genética aditiva. Será no sábado, colocando fêmeas meio sangue e elas levam no ventre embriões meio sangue também. No sábado, nós teremos o leilão do núcleo de girolando do Mato Grosso do Sul, colocando os seus animais à disposição do mercado também. Então, um final de semana muito produtivo, com vários eventos acontecendo no Terra Nova Eventos, dentro da Top Leite, que é a segunda edição dessa feira muito interessante para o agronegócio, principalmente para você que é produtor leiteiro no Mato Grosso do Sul. Já na quinta-feira, eu quero te convidar para acompanhar um outro evento, que acontece no Mato Grosso, dentro da Expo Agro 2016. Nós teremos o Rancho T, é o Conselheiro Antônio Joaquim, colocando os seus animais à disposição do mercado e você já vai vendo os animais aí. São todos mochos que estarão à venda nesse evento que acontece na próxima quinta-feira, com transmissão pelo Canal do Boi, trabalho da Estância Bahia. Ontem eu falei com o Valnei Domingos, falei com o Niltinho de Paula também. Inclusive, quero aqui mandar um abraço a toda a equipe da Estância Bahia Leilões, meu padrinho Maurício Cardoso Tonhar, a Dona Jane, a toda a família Estância Bahia, que fazem um trabalho há quase 30 anos em prol da pecuária brasileira. E aí, este evento tem a chancela da Estância Bahia. Quem estará realizando este evento é o Conselheiro Antônio Joaquim, colocando essa torama à disposição do mercado na próxima quinta-feira. E você é o nosso convidado especial. Ah, tem um outro evento que acontece também dentro da Expo Agro, acontece no estado de Mato Grosso. Agora eu vou falar do cavalo quarto de milha, trabalho do Aras Marini. Marcos Marini e o Guilherme Marini fazem um trabalho muito interessante. Sabe quem foi lá conferir? Quem foi lá conferir? Conta para mim, Jeová. Quem foi lá conferir foi ele, Daniel de Paula, e vai contar para nós, nos detalhes, todo esse trabalho e os animais que estarão à disposição do mercado. Uma vida dedicada ao quarto de milha. Uma tropa. Um Aras. Gerações de lida com o cavalo mais versátil do mundo. Um leilão. O sexto leilão virtual Cuiabá Horse Show, organizado pela família Marini e que o Agro Canal mostra no dia 4 de julho, segunda-feira. O evento vem se consolidando no Mato Grosso com uma tropa que a MG Leilões recruta para tornar o leilão tão eclético quanto a raça. Outros e potras para entrar em doma. Éguas prenhas. Cavalos para todos os tipos de provas de trabalho e corrida. E tudo com muita genética, que vem da experiência dessa família de criadores. Tanta confiança em um leilão como esse está na experiência de mais de 40 anos que o Marcos tem vivendo com e do cavalo quarto de milha. Toda essa credibilidade passou de geração para geração. E tudo isso está num evento como o que nós vamos mostrar durante a Expo Agro. Desde que eu sou criança, eu acompanho o Cor de Milha. E isso aí é uma vida inteira, né? Quarenta e tantos anos mexendo com o cavalo, conhecendo dos cavalos. A gente está sempre inovando, procurando coisas novas, animais coloridos, animais bonitos, como vocês estão vendo aí, né? Procurando atender nossos clientes da melhor maneira possível, né? Procurando animais com pedigrees novos, mas com bastante destaque, né? Tanta dedicação gerou frutos obtidos com o uso de biotecnologias de reprodução que reforçaram uma genética escolhida nos principais criatórios de quarto de milha do Brasil. Com uma base forte e a multiplicação dos melhores produtos, o mercado vem reconhecendo esses frutos. Você tem que vender um pouco dos animais e um outro tanto você tem que guardar essa genética pra você também aprimorar, pra você ter uma mercadoria boa pro cliente, como eu falei. Você também tem que estar sempre segurando animais pra você ir fazendo acasalamentos corretos, tal, pra melhorar a genética, né? A gente procura obter coberturas de garanhões que estão na atualidade vencendo as principais provas. A gente busca as matrizes que o pessoal hoje quer pro seu plantel. Então a gente tem feito um trabalho bacana na criação nossa, com genéticas importadas dos Estados Unidos, sêmenes americanos, porque hoje a competitividade das provas está muito grande. Então se a gente não tiver os animais específicos pra determinadas provas, com os sangues que vem ganhando, a gente não consegue ter resultado nas pistas. Exatamente essa confiança toda vem das provas que a família Marini impõe à tropa que os clientes vão usar nos principais encontros do cavalo pelo país. Todo esse resultado que o quarto de milha pode oferecer tem que ser provado em casa. E isso a vida de esportista te leva a buscar o resultado que ele pode levar pro seu cliente, pro seu mercado. E esse funcionário de toda tá nessa tropa, né Guilherme? Justamente, Daniel. A gente escolheu o cavalo como esporte da gente, da família, herdado do meu pai, que desde criança também é um aficionado por cavalo e isso passou pra geração. E a gente tem muita paixão pelos cavalos, corde milha, que é a raça que a gente escolheu pra criar. E a gente laça, a gente corre tambor, a gente participa das provas e a gente tá envolvido 24 horas com o cavalo. Isso é maravilhoso pra nós. Serve pra você, serve pra todo mundo? Serve pra nós, serve pra qualquer pessoa, é um esporte maravilhoso. E todos no meu palpite tinham que ter um cavalo pra ver o tanto que isso é gostoso. Então é preciso reservar a noite do dia 4 de julho, uma segunda-feira, para acompanhar um leilão completo. É um leilão completo. A gente tá buscando animais de criadores renomados aí do Brasil, como sempre são nossos parceiros, né? Ajudando, fazendo a coisa acontecer. Então isso aí tem dado um respaldo muito bom pra gente, Daniel. A gente tem essa diversidade de pedigree, diversidade de pelagens, pra atender todo o público aí do Brasil, os criadores que são apaixonados como a gente. O sexto leilão Cuiabá Horse Show tem organização da MG Leilões, da Família Marini e a transmissão do AgroCanal. Esse evento que você acompanha informações do Daniel de Paula é um dos leilões que acontecem nesse período dentro da 52ª Expo Agro em Cuiabá. Daqui a pouco eu volto. Aqui no Bom Dia, Produtor Antônio, trazendo mais informações a respeito dos eventos que acontecem no decorrer da semana. Eventos que acontecem em Cuiabá, eventos que acontecem no Mato Grosso do Sul também. Daqui a pouquinho eu volto com mais um pouco da nossa agenda de leilões. Perfeito. Até mais. Até mais. E agora vamos dar um giro no agronegócio. Está chegando o giro do agronegócio. O mercado de ovos perdeu força na última semana. Nas granjas paulistas, a caixa com 30 dúzias do produto está cotada em média em R$ 81,50. Uma queda de 6,9% em uma semana. No atacado, o recuo no período foi de 6,5%. A caixa com produto passou de R$ 92,00 para R$ 86,00. A redução na demanda é o principal motivo do recuo de preços. No entanto, na comparação anual, tanto nas granjas como no atacado, as cotações estão entre 61,4% e 56,4% maiores. Os preços do etanol caíram pela segunda semana consecutiva no mercado paulista. Além do aumento na oferta do produto, com o avanço da safra 2016 e 2017, distribuidoras exerceram certa pressão sobre os valores. Entre os dias 20 e 24 de junho, o indicador CPI Exalc do Hidratado do Estado de São Paulo fechou em R$ 1,45 o litro, recuo de 1,4%. Já para o Anidro, o volume negociado foi razoável, em especial por conta da demanda da região nordeste. O indicador semanal CPI Exalc do Anidro fechou a R$ 1,65 o litro, abaixo de 1,4%. A comercialização de trigo em grão está lenta no Brasil. Segundo colaboradores do CPEA, o setor de ração vem reduzindo a demanda pelo cereal, devido à entrada do milho da segunda safra no mercado nacional. Entre os dias 20 e 27 de junho, o preço médio do trigo caiu 1,7% no Rio Grande do Sul, a R$ 832,19 a tonelada. Já no Paraná, as cotações registram ligeira alta de 1,1% no mesmo período, fechando a R$ 907,65 a tonelada na última segunda-feira. Para as próximas semanas, a previsão é de clima seco e frio, deve seguir favorecendo a cultura. Faltando 3 minutos para as 8 horas. Três horas da manhã, o estado do Mato Grosso do Sul tem ganhado notoriedade no mundo do agronegócio. E uma grande oportunidade para você crescer é ficar atento aos leilões judiciais que acontecem em todo o país. E aqui no canal do Boi, você fica por dentro também da Massa Farida Boi Gordo, que estará realizando leilões, em especial nesse mês de agosto. Para você receber mais informações, acompanhe a matéria. Mato Grosso, nos últimos anos, se tornou um importante polo de produção agropecuária. Conhecido como o maior produtor de soja, milho, algodão, girassol, feijão calpi e boi safrinha, onde detém o maior rebanho bovino de corte do país. O município de Comodoro está localizado estrategicamente nos corredores das BRs 174 e 364. Tanto as rodovias federais quanto estaduais e as estradas vicinais que dão acesso ao interior do município estão em excelente estado de conservação, o que facilita o escoamento da produção. É nesta região da Chapada dos Parecis que estão as melhores áreas agricultáveis da Massa Farida, fazendo as reunidas Boi Gordo. Com toda a garantia jurídica, estas áreas já estão disponíveis para o próximo leilão híbrido, ou seja, presencial com leiloeiro ou eletrônico pela internet no mês de agosto. Terras extremamente férteis, terras 100% documentadas, terras em conformidade com a legislação ambiental, 100% correta. A área com 135 mil hectares foi dividida em 31 lotes de 5 a 6 mil hectares, onde boa parte já vem praticando agricultura. São áreas próprias para a integração de sistemas produtivos. A Massa Farida Boi Gordo disponibiliza mais de 60 mil hectares de área agricultável, o solo de excelente qualidade, e o resultado é este. A produção de soja e milho na região já está há mais de 20 anos, e uma excelente área de pastagem que pode ser transformada para a agricultura. Se você estiver interessado por maiores informações sobre a Massa Farida Fazendas Reunidas Boi Gordo, é só acessar o site que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. Não perca esta oportunidade de investir no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio matogrossense. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações do agronegócio brasileiro, e também falaremos da previsão do tempo para hoje, quarta-feira, e também para amanhã. E logo mais teremos também o quadro Minuto do Leite, que fala sobre a produção leiteira. Fique por aqui, nós voltamos daqui a pouco. 33º Leilão Virtual TVSAT Marcas Olgo Zerá, Haroldo Quartim Barbosa. 12 de julho, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos. Horário de Brasília. 60 touros PO prontos para cobrir a campo. 4 touros indicados para repasse. 20 novilhas prenhas. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Prete facilitado. Leiloeira. Central Leilões. Venda de sêmen dos assadores da Marcasol na Fazenda Negrinha. www.marcasol.com.br. Guzera Marcasol. Carcaça, leite e raça. As porteiras com o segredo da genética estão abertas para você. 13º Leilão RR Agropecuária e Convidados. 3 de julho, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 3 mil bezerros e bezerras e 100 touros melhor e pior. No Taterçal da Expoama, em Marabá, Pará. 13º Leilão RR Agropecuária e Convidados. 3 de julho, domingo, às 2 da tarde. Realização, programa Leilões. Transmissão, novo canal. Não perca este grande evento de força e produtividade. Leilão Canxin, a força do cruzamento. 13 de julho, quarta-feira, às 8 e meia da noite. Oferta de 60 reprodutores Canxin. Durante a Leilossu Agronegócios 2016, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Leilão Canxin, a força do cruzamento. 13 de julho, quarta-feira, às 8 e meia da noite. Realização, Leilossu. Transmissão, canal do boi. Não perca este grande evento de pura origem. Leilão Capão de Angico e Santa Helena. 3 de julho, domingo, às 2 da tarde. Estarão em oferta 300 touros Nelore e P.O. avaliados. Durante a Expo Agro, em Cuiabá, Mato Grosso. Leilão Capão de Angico e Santa Helena. 3 de julho, domingo, às 2 da tarde. Realização, Estância Bahia Leilões. Transmissão, canal do boi. Se você ligou seu televisor agora, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bom Dia, Produtor. Agora, vamos falar sobre a produção leiteira em todo o mundo. Está chegando o quadro Minuto do Leite. Olá, Antônio. Bom dia. Bom dia a todos. E o Minuto do Leite de hoje traz o primeiro destaque sobre um decreto que foi assinado pelo governador Ivo Sartori. Durante o primeiro fórum estadual do leite, representantes da cadeia produtiva do leite se reuniram com o governador. O texto traz uma série de avanços e representa um marco histórico para o setor lácteo gaúcho. Essa lei foi construída pelo setor leiteiro e significa mais segurança na mesa do produtor, afirma o governador do estado, Ivo Sartori. E agora nós vamos falar da produção de leite no Espírito Santo. A situação está bastante complicada. Algumas propriedades leiteiras no estado diminuíram a sua produção em até 60%, devido à falta de chuvas. E agora nós vamos falar do Rio Grande do Sul, a segunda maior bacia leiteira do Brasil. O representante, o responsável por políticas públicas do setor no Rio Grande do Sul, Tarciso Mineto, na última sexta-feira participou da inauguração da nova unidade de produção do grupo CCGL, em Cruz Alta, tornando-se o maior parque industrial de leite em pó no Brasil. Nada melhor do que celebrar o Dia Internacional do Leite, data instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação, com esta inauguração que demonstra a capacidade empreendedora da CCGL e a confiança no estado, disse o secretário. Bom, e o Minuto do Leite fica por aqui. Eu volto amanhã com mais informações da pecuária leiteira. Fique agora com as cotações do leite. Fique agora com as cotações do leite. As exportações brasileiras da carne suína in natura alcançaram um volume de 44 mil toneladas no mês de junho, aliás, no acumulado desse mês de junho. Já o volume diário apresentou alta. Nos 18 dias úteis do mês de junho, teve uma alta de 31% em comparação ao mesmo período do ano passado. E já o preço da tonelada da carne suína in natura apresentou desvalorização em comparação ao mês de junho de 2015. A gente confere agora os números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para você com relação às exportações da carne suína in natura. Você pode perceber que no mês de junho de 2015, o Brasil havia exportado 40 mil toneladas de carne suína in natura em 20 mil dias úteis. Já no mês de junho de 2016, nos 21 dias úteis, ou melhor, aqui é maio, viu? Nos 21 dias úteis do mês de maio, o Brasil exportou 55 mil toneladas de carne suína in natura. Já nos 18 dias úteis desse mês de junho, o Brasil exportou 44 mil toneladas de carne suína in natura. Numa próxima tela, a gente mostra para você o volume diário exportado. No mês de junho de 2015, o Brasil exportou 1.900 toneladas de carne suína por dia. Já no mês de junho de 2016, o Brasil exportou 2.500 toneladas de carne suína. Um aumento de 31,57%. Numa terceira tela, nós temos com você uma projeção em volumes para o mês de junho, para os 22 dias úteis desse mês de junho, esse mês que estamos vivendo. No mês de junho de 2015, o Brasil havia exportado 40 mil toneladas de carne suína in natura. Na previsão, na projeção para esse mês, o Brasil deverá exportar 55 mil toneladas de carne suína. Um aumento de 37,5%. Numa quarta tela, nós temos com você aqui o faturamento das exportações da carne suína em valores. Nos 21 dias úteis do mês de junho de 2015, o Brasil havia faturado 110 milhões de dólares. Já em maio de 2016, nos 21 dias úteis do mês de maio, o Brasil faturou 113 milhões de dólares. E nos 18 dias úteis do mês de junho de 2016, o Brasil faturou 93 milhões de dólares. Numa próxima tela, nós temos com você o volume diário das exportações em faturamento. O Brasil faturou, em junho de 2015, 5 milhões e 300 mil dólares. Já no mês de junho de 2016, o Brasil está faturando com a carne suína in natura exportada, 5 milhões e 200 mil dólares. Teve uma queda de 1,92%. Numa próxima tela, nós temos com você aqui uma projeção em valores para o mês de junho de 2016, para o fechamento do mês de 2016, de junho de 2016, para os 22 dias úteis. Você pode perceber que, em junho de 2015, nos 21 dias úteis, o Brasil faturou 110 milhões de dólares com as exportações da carne suína in natura. Já no mês de junho de 2016, nos 22 dias úteis, se o Brasil continuar exportando a mesma quantidade diária, chegar ao montante, no final do mês, de 114 milhões de dólares de faturamento com a carne suína. Um aumento de 3,63%. E numa última tela, nós temos para você aqui a desvalorização da carne suína in natura. No mês de junho de 2015, o preço da rouba em dólar era 2.721,70. Já no mês de junho de 2016, houve desvalorização e está sendo comercializado o quilo, ou melhor, a tonelada da carne suína in natura. Há 2.116,50 centos. Houve uma desvalorização de 22,23%. E nós temos para você agora a cotação da carne suína das principais praças produtoras do país. Acompanhe. E mais uma vez nós temos as principais informações dos melhores leilões do país. com o Adriano Dival, que está aqui de volta com a gente. É isso mesmo. Mais uma vez, bom dia a você, Antônio. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor. Desta vez, eu quero chamar a sua atenção para acompanhar detalhes sobre a genética Senepol. O evento também acontece dentro da Expo Agro no dia 5 do mês de julho. Veja mais informações. O Senepol vai coroar a conquista de uma genética que oferece retorno seguro no campo. Depois de vencer o desafio, que foi o primeiro leilão Senepol Mato Grosso em 2015, a segunda edição do evento causa a maior expectativa por tudo aquilo que a raça adaptada já mostrou de resultados na maior pecuária do mundo. O encontro, mais uma vez promovido pelo Senepol da Conquista e o Senepol da Coroados, vai ser no dia 5 de julho, 8 da noite, dentro da Expo Agro Cuiabá, com transmissão pelo Canal do Boi. Sem dúvida nenhuma, foi uma evolução nos dois criatórios, que trabalha muito em cima de genética, são muito detalhistas em questão de acasalamento, sempre perguntando para a gente a questão de touro, o que usa, o que não usa, touros mais apropriados aqui para o estado, touros de umbigo um pouco mais corrigido, um pouco mais de musculatura. São muitos criteriosos dentro das avaliações e dentro da seleção do seu plantel. O que tem por trás desse rebanho são números de avaliações, como o do Gene Plus, da Embrapa, e da ultrassonografia de carcaça, que revelam os benefícios econômicos que cada animal pode oferecer. Detecta os melhores animais, assim, mais produtivos, que aí você vê a área de olho de lombo, você vê cobertura de gordura, você vê marmoreio, você vê cobertura de gordura da picanha, que aí esses animais que têm essas qualidades são os animais mais produtivos, que vai produzir animais mais precoces para acabamento, mais precoces também para reprodução. Então, a gente separa essas doadoras que têm essas características e a gente multiplica essa genética. Tudo que for disponibilizado vai ter passado pelo crivo de avaliação de pessoas técnicas, capacitadas. Então, a gente não tem dúvida que aquilo que está sendo disponibilizado é o que tem de melhor dentro da fazenda. Tem bezerras, por exemplo, que eu vou estar disponibilizando que eu não tenho em casa. Então, isso foi até uma exigência da assessoria. A assessoria veio aqui, entrou no plantel e falou, quero essa, essa, essa. Eu falei, mas não tenho outra, mas vai ter que ser essa. Então, enfim, aquilo que está sendo produzido para ficar dentro de casa, para ser multiplicado, não vai ficar. Por quê? Porque o princípio nosso é de colocar à disposição aquilo que eu compraria. Por isso, a raça ganha cada vez mais aceitação na pecuária brasileira, notadamente no exigente clima do Centro-Oeste, graças às características naturais do Senepol, aprimoradas com a multiplicação de um material genético confiável, que paga, com produtos de valor agregado, os investimentos feitos em touros altamente selecionados. Eu falo assim, o Senepol, ele veio para ficar mesmo, transformar a pecuária brasileira. E nós aqui, nesse Centro-Oeste nosso aqui, há uma necessidade muito grande por touro. O que está sendo vendido no leilão é a cabeceira, efetivamente a cabeceira. Como eu já disse, todos avaliados. Então, por quê? Porque esse mercado, esse animal lá da ponta, é o que está valorizado hoje pelo frigorífico, pelo mercado, mas acima de tudo. Essa aqui é uma cena que explica bem o que é a preocupação de atender uma demanda cada vez maior por um Senepol de qualidade para atender o Mato Grosso. Essas doadoras aqui fornecem um material genético que, usando-se de biotecnologias de reprodução, conquista e coroados, conseguem abastecer um mercado cada vez mais carente de volume com qualidade. Fêmeas estruturadas, que graças a tanto rigor na seleção, validam embriões que se desenvolvem depois no campo, como esses touros de três fases de desmama. Ou essas futuras doadoras, algumas já catalogadas e que provam a força do planejamento nos embriões que os promotores compartilham num leilão completo. Não fizemos um leilão desse ainda este ano no Brasil. Acredito que será o primeiro, esse leilão aqui. Um leilão que tem cruzamento industrial, um leilão que tem touros, tá? Para mostrar que é o grande, a bola da vez, né? Que é o touro Senepol aí para fazer o cruzamento industrial. E a oportunidade de estar comprando as barrigas, as grandes doadoras, para poder estar fazendo os seus touros. A questão dos embriões. Por exemplo, nós vamos disponibilizar pacotes de embriões e eu vou levar progene na pista para mostrar aquilo que vai sair desses embriões. Então é algo já confirmado, algo já provado. Então isso é muito bacana, muito interessante. Nós não vamos estar vendendo embrião no escuro, né? Embrião aí que... o que será que vai dar? Não, nós vamos estar mostrando já uma progene já aprovada, né? Então a compra, ela é muito mais segura. E obviamente que é de animal avaliado. E com garantia. Com garantia, com certeza. Garanta então você um lugar no segundo leilão genética Senepol MT e convidados que acontece neste 5 de julho, terça-feira, 8 da noite, direto da Expo Agro de Cuiabá, com transmissão pelo Canal do Boi. Este é mais um evento que acontece dentro da Expo Agro 2016. Eu quero chamar a sua atenção para dois eventos que acontecem hoje. Com transmissão pelo Agro Canal, nós teremos o leilão que a Leilo Sul estará realizando. É um leilão de produção, colocando mais de 2 mil animais à disposição do mercado. E você, meu amigo de todo o Brasil, terá a oportunidade de investir no leilão virtual de produção da Leilo Sul. Este evento, ele está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos, mas eu fiquei sabendo que ele vai começar um pouco mais cedo, começando às 20 horas, em virtude da quantidade de animais que estarão à venda neste evento que a Leilo Sul estará realizando. Eu quero aproveitar a deixa e reforçar o convite para o Leilo Sul no Agronegócio, que acontece de 12 a 17, com palestras, exposição de máquinas e produtos agrícolas também neste evento que acontece em Bataguaçu. Nós teremos neste evento que acontece em Bataguaçu um leilão só de fêmeas, um leilão só de machos. Teremos o leilão de touros canchim também, que estará à venda. Nós teremos o Nelore Ora, colocando os seus animais à venda também dentro do Leilo Sul no Agronegócio. É um evento este que acontecerá de 12 a 17 do mês de julho. E você vai vendo a qualidade do gado, que será ofertado hoje à noite com transmissão pelo Agrocanal. Hoje à noite também, mas este evento irá ao ar aqui pelo Canal do Boi, nós temos o leilão de matrizes da Fazenda Pedra Grande, colocando 150 matrizes, trabalho da Conect e leilões. O convite fica por conta do Silvestre Marinho. Amigo Criador, quero convidá-lo para assistir dia 29, 29 de junho, uma quarta-feira, para o grande leilão de matrizes Pedra Grande, do nosso amigo Tiago, nosso prefeito de Faina. São 150 matrizes, matrizes excepcionais, com habilidade materna, rústica, totalmente a pasto, pesadas, pesando em média 20 arrobas, com uma genética diferente. Animais, fêmeas que vão estar prenhas, de gero, rancho, do que tem de melhor no mercado. Fora isso também, nós vamos ter oferta especial de cinco doadoras, entre elas, uma filha da grande Sérvia 9, que todos sabem que é filha da Itália 4. Então vale a pena acompanhar, dia 29 de junho, quarta-feira, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Espero a todos para assistirem e participarem desse leilão. Um leilão que é de um criador do estado do Goiás, nosso amigo Tiago, Fazenda Pedra Grande, há 12 anos criando Nelore e vai mostrar uma genética para vocês, vocês vão gostar muito. Esses animais se encontram em Aragua Paz. Aragua Paz é 250 quilômetros de Goiânia. Forma de pagamento, forma de pagamento vai ser em 10 parcelas, o multiplicador em 10, você vai pagar em 5 parcelas. A gente vem entendendo o mercado e o mercado vem pedindo isso, tanto o comprador como o vendedor pedindo pagamento reduzido. E essa vai ser uma opção, essa vai ser uma funcionalidade do leilão. Então o leilão multiplicador em 10 e você vai pagar em 5. Então é isso aí. Anotem dia 29, quarta-feira, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. É o leilão da Fazenda Pedra Grande do nosso prefeito de Faina, Tiago. Aguardo a todos dia 29. Obrigado! Valeu, Silvestre. Está dado o recado, o evento acontece hoje à noite com transmissão pelo Canal do Boi. E assim, Antônio, nós vamos finalizando a participação dentro do Bom Dia Produtor. Eu volto daqui a pouco, às 10 horas e 30 minutos, com mais informações destacando a nossa agenda de eventos. Perfeito. Até amanhã, então. Até amanhã. Produção de arroz cresce em Santa Catarina. Esse é o Destaque do Giro do Agronegócio. O mercado de ovos perdeu força na última semana. Nas granjas paulistas, a caixa com 30 dúzias do produto está cotada em média em R$ 81,50. Uma queda de 6,9% em uma semana. No atacado, o recuo no período foi de 6,5%. A caixa com produto passou de R$ 92,00 para R$ 86,00. A redução na demanda é o principal motivo do recuo de preços. No entanto, na comparação anual, tanto nas granjas como no atacado, as cotações estão entre 61,4% e 56,4% maiores. Os preços do etanol caíram pela segunda semana consecutiva no mercado paulista. Além do aumento na oferta do produto, com o avanço da safra 2016 e 2017, distribuidoras exerceram certa pressão sobre os valores. Entre os dias 20 e 24 de junho, o indicador CPI Exalc do Hidratado do Estado de São Paulo fechou em R$ 1,45 o litro. Recuo de 1,4%. Já para o Anidro, o volume negociado foi razoável, em especial por conta da demanda da região nordeste. O indicador semanal CPI Exalc do Anidro fechou a R$ 1,65 o litro, abaixo de 1,4%. A comercialização de trigo em grão está lenta no Brasil. Segundo colaboradores do CPEA, o setor de ração vem reduzindo a demanda pelo cereal, devido à entrada do milho na segunda safra no mercado nacional. Entre os dias 20 e 27 de junho, o preço médio do trigo caiu 1,7% no Rio Grande do Sul, a R$ 832,19 a tonelada. Já no Paraná, as cotações registram ligeira alta de 1,1% no mesmo período, fechando a R$ 907,65 a tonelada na última segunda-feira. Para as próximas semanas, a previsão é de clima seco e frio, deve seguir favorecendo a cultura. 8 horas e 23 minutos, daqui a pouco nós voltamos para falar mais sobre o agronegócio em todo o país e também falaremos sobre a cotação do frango no estado do Paraná. Também o preço médio no estado do Paraná e também falaremos sobre a flexibilização de venda de terras brasileiras para estrangeiros. Está dando muito o que falar esse tema. A gente volta daqui a pouquinho com o João Pedro Couto Dias, o nosso analista de agronegócio, que vai conversar com a gente sobre isso. Voltamos daqui a pouco. 8h24. Leilão Criadores de Tapurá e Região. Animais para cria, recria e engorda. E oferta especial de 30 touros Nelore e 30 novilhas Girolando Curió. 3 de julho no Tatersal Parque de Exposições de Tapurá, durante a 14ª Expo Tapurá. Das 10h às 14h pelo Canal do Boi e das 14h às 20h pelo Agrocanal. Leilão Criadores de Tapurá e Região. 3 de julho. Realização MB Leilões. Vai começar 52ª Expo Agro. Inovadora. Mais de 30 shows regionais e nacionais. Parque de diversões, leilões, provas hípicas, julgamento e exposição de animais. Este ano, a Expo Agro traz o Fórum das Cadeias Produtivas, com mais de 50 cursos, palestras, seminários e oficinas. Venha para a 52ª Expo Agro, de 2 a 10 de julho, no Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro. Realização Sindicato Rural de Cuiabá. Animais de pedigris consagrados de velocidade e trabalho focados em tambor. 2º Leilão Virtual Rancho Faria. 5 de julho, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de 42 lotes de quarto de milha. Confira condições de pagamento. 2º Leilão Virtual Rancho Faria. 5 de julho, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento, também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger. Agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Senepol da Conquista e Senepol da Coroados. Apresentam 2º Leilão Genética Senepol Mato Grosso e Convidados. 5 de julho, terça-feira, às 7 da noite. Oferta de 80 touros, 25 doadoras e 450 animais de cruzamento industrial. Na Acrimat, em Cuiabá, Mato Grosso. 2º Leilão Genética Senepol Mato Grosso e Convidados. Coroando as conquistas do Mato Grosso. 5 de julho, terça-feira, às 7 da noite. Realização Programa MT. Transmissão Canal do Boi. 8 horas e 27 minutos. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor. Nesta quarta-feira, estamos recebendo aqui, mais uma vez, João Pedro Couto Dias. O nosso analista, nosso consultor aqui do SBA para Assuntos do Agronegócio. Muito bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a flexibilização da venda de terras para estrangeiros. É a PL 459 de 2012. Quem está com informações para a gente é a Raíssa Lumonte, que está em Brasília. E fala com a gente. Raíssa, bom dia. Bom dia a todos. A lei que está aqui no Congresso quer aumentar a área total que o capital estrangeiro pode comprar no país. Pela proposta, vão poder comprar terras, ainda que indiretamente, fundos soberanos, empresas estrangeiras e companhias de capital aberto, módulos maiores que 5 mil hectares, que hoje é o limite pela legislação. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, já se posicionou a favor da lei, mas aguarda um encontro com o presidente em exercício, Michel Temer, para tentar votar o projeto em plenário. O presidente teria prometido à bancada ruralista rever um parecer de 2010 da Advocacia Geral da União, a AGU, que suspendeu a possibilidade de estrangeiros comprarem terras no país. Raíssa Lumonte, para o SBA. Obrigado, Raíssa. Se aprovado esse projeto de lei, será benéfico ao país ou não? Olha, o Brasil precisa de investimento. O Brasil hoje tem 16% do PIB em investimento, são recursos muito poucos. E você tem chance, com uma regulamentação, com uma segurança jurídica, isso é o mais importante, é você atrair alguns tipos de investimentos para o Brasil, entre eles na área de celulose, por exemplo. Para você montar uma fábrica de celulose, 1,5 milhão de toneladas, você precisa de 140 mil hectares de floresta, no mínimo. Ou seja, quando a Advocacia Geral da União, em 2010, deu um parecer contrário a essa questão de compra para o estrangeiro, espantou todo mundo no processo, parou uma série de projetos no Brasil. Então, com a regulamentação, com a possibilidade, porque o estrangeiro não vai comprar essa terra e botar embaixo do braço e vai embora para a África, não vai, a terra está no Brasil. Ele está aqui no Brasil, ele vai obedecer a legislação brasileira, trabalhista, tributária, ambiental. E, por ser estrangeiro, com certeza ele terá maior pressão ainda dos fiscais, de toda essa turma aí, para olhar o negócio dele. Então, ninguém vem para brincar aqui no Brasil, vem para investir no Brasil. O Brasil tem potencial, o celulose é um exemplo, só que exige uma demanda muito intensa de capital. E outra coisa, ninguém vai colocar uma fábrica de celulose se não tiver uma garantia de ter uma área própria de floresta para atender uma parte do seu consumo, 30%, 40% do seu consumo. Ele vai arrendar o resto disso aí. Quem acha que isso é ruim para o país tem que ir em Traslagoas, conhecer uma cidade, aqui no Mato Grosso do Sul, que hoje é o polo mundial do celulose, que é um oásis de economia, um oásis de geração de emprego nesse momento, quando o país todo está nessa situação tão difícil. O Brasil precisa desses investimentos, o Brasil tem potencial, lógico, coloca regras bem claras, bem definidas, para que esse capital venha e invista no Brasil. E gerando emprego, gerando renda, gerando exportações, gerando produção aqui no Brasil. Ninguém vai comprar área de mata na região amazônica para desmatar. Ninguém vai comprar. Vamos comprar áreas em regiões já que o homem atuou, pastagens degradadas, etc. Vai transformar setores que hoje, áreas que não estão produzindo ou que estão usando uma baixa produtividade em algo que gera emprego, gera trabalho, gera movimento. A oposição fala que o Michel Temer quer vender o Brasil e surge esse assunto porque eles querem, logicamente, que não querem que não dê certo isso. Essa PL aí, se aprovada, ela vai ajudar muito o país com relação ao faturamento? Olha, a primeira coisa, ela vai dar uma segurança jurídica. Isso é importante que tenha bem claras as regras. Ninguém vai botar dinheiro no Brasil se não tiver uma segurança jurídica. Segundo, você vai fazer, serão investidores que virão aqui para a celulose ou algum outro tipo que precisa de grande quantidade de capital e precisa de área para poder plantar as florestas ou plantar produtos para a produção de biocombustíveis, etc. Então, eu acho que isso não é nenhum problema você ter isso aí. Há algum problema de você ter todas as montadoras nacionais serem de capital estrangeiro, de todas as farmacêuticas, a grande maioria, todas não, mas a grande maioria serem estrangeiros. Não há. Diz que haja uma legislação bem coerente, faça bem clara e obrigue os investidores a realmente virem para o Brasil, para a produção. Não pode permitir que o cara venha comprar terra para fins especulativos. Isso não. A esquerda raivosa no Brasil, ah, não vai ter terra para a reforma agrária. A reforma agrária no Brasil, hoje em dia, fazer chacrinha de lazer, 30%, mais de 30% de todos os assentamentos do Brasil são irregulares. Regularias nos 30% e você tem um espaço para botar mais centenas de milhares de famílias no que está irregular. Então, o Brasil distorce os fatos. Ninguém está, o termo não vai vender o Brasil, assim como lá fora, quando vai um investimento da Vale, da Ambev, ninguém vai falar que o Brasil está comprando. Não vai. O mundo é globalizado. Se esse dinheiro vier para o Brasil para ser um dinheiro produtivo que vai gerar emprego, é bom para o país. Vamos aguardar. Esse assunto está em pauta lá em Brasília. Vamos aguardar porque essa semana deve estar uma novidade por lá. Com certeza. João Pedro, muito obrigado pela participação. Bom trabalho. João Pedro de volta amanhã aqui junto com a gente. E agora nós vamos direto a São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa. De lá, Walter Pulga traz para a gente as primeiras informações, as primeiras movimentações financeiras nesta manhã de quarta-feira do mercado da Ásia e Europa. Walter, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom, o assunto das últimas semanas é aquela incerteza em relação ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Isso provocou alterações no mercado, mas agora há, mesmo diante de algumas incertezas sobre como o Reino Unido deixará a União Europeia, embora permaneçam essas incertezas, o mercado continua a trabalhar e agora continua aquele rali que nós tivemos ontem. Ou seja, movimento de alta nas bolsas depois de muita preocupação e um movimento de baixa. Resumindo, muita especulação sobre o que vai acontecer num futuro próximo e num futuro mais distante. Agora, nas bolsas, os investidores seguem aproveitando, na verdade, os preços baixos das ações para procurar negociações oportunas. E o dólar mantém sinal negativo frente à maioria das moedas. O noticiário dá conta de que nós teremos agora a continuidade desse rali. Rali que continua firme lá na Ásia. Veja, uma recuperação para as bolsas asiáticas hoje. A bolsa de Tóquio subiu 1,59%. Hong Kong tem um índice Hansen em alta de 1,31%. Xangai também subiu, subiu 0,70%. Shenzhen, alta menor, alta de 0,20%. Mas Seul tem um índice COSP com alta de mais de 1%. E por que essa movimentação de alta nas bolsas, mesmo com essa insegurança, essa incerteza sobre como será a saída do Reino Unido e da União Europeia? É que os bancos centrais de todo o mundo mostraram intenção de socorrer o mercado, de apoiar o mercado. Resumindo, vão oferecer recursos ao mercado. Isso serve como um alívio e traz de novo os investidores ao mercado, aproveitando, lógico, as baixas dos papéis que nós tivemos nos últimos dias. Então, agora temos um movimento de alta. É um mercado que trabalha com especulação, especulação sobre fatos que já ocorreram, que ocorrem e que poderão ocorrer, por isso essa oscilação. Agora, o que acontece neste momento lá na Europa é que passado esse pânico inicial, as bolsas europeias seguem também em alta. Veja o movimento do mercado agora lá na Europa. A bolsa de Frankfurt tem um índice DAX com alta de 1,79%, veja que é uma forte recuperação. Londres sobe mais de 2% agora. O índice CAC da bolsa de Paris sobe mais de 2,5% e Madrid dispara, né? Tem alta de 2,75% agora e a bolsa italiana também sobe, sobe 1,70%. Isso na Europa, porque nos Estados Unidos há uma alta para o mercado do petróleo e ela favorece o apetite por risco nas bolsas. Os investidores voltam às bolsas, né? Por volta de 7 horas e 30 minutos, horário de Brasília, cerca de uma hora atrás, o índice Dow Jones já tinha uma alta de 0,65%. Isso, índice Dow Jones futuro, negociado nos Estados Unidos. A Standard & Poor's futuro também tinha uma alta, alta de 0,70% e Nasdaq subia 0,71%. Ora, temos um movimento de alta na Ásia, mercado fechou agora há pouco, algumas horas. Na Europa, neste momento, um movimento de alta e os primeiros negócios do mercado americano em alta. O que isso significa? Significa que aqui também nós teremos provavelmente um movimento de alta no mercado brasileiro. Ontem a bolsa brasileira já tinha uma alta de mais de 1% com um movimento de ajuste que acompanhou o que ocorria lá fora. Uma alta nas bolsas fora do Brasil também trouxe uma alta aqui. De forma que o economista Herzl Ferman, da Elite Corretora, comentava, nós no Brasil respondemos de forma muito semelhante ao mercado externo hoje. Ele se referia ao movimento de alta que nós tivemos ontem nas principais bolsas do mundo. Acompanhamos, ele disse, as bolsas europeias e americanas. Houve uma volta do movimento nos últimos dias quando os ativos caíram demais. Papéis perderam valor, agora o investidor corre ao mercado e compra os papéis num valor mais barato. Agora, a melhora nas bolsas externas foi acompanhada por um aumento nos preços das commodities, como o petróleo, por exemplo. Isso trouxe uma alta muito acentuada para as ações da Petrobras. Petróleo em alta, Petrobras ganha. Ações da Petrobras 4 subiram 4,78% e a chamada Petrobras 3 subiu 4,16%. As ações da Vale também se destacaram, tiveram a maior alta do índice Bovespa ontem. Ações da Vale subiram até 5%. Há um papel da Vale, o chamado Vale 3, que subiu um pouco menos, mas subiu 4,45%. De modo que o nosso índice encerrou com esta pontuação que você tem no painel. Voltou aos 50 mil pontos, encerrou com alta de mais de 1,5%. Encerrou com 50 mil e 6 pontos. Recuperação para o índice Bovespa, o que ocorreu aqui com o nosso índice, ocorreu também com outros índices fora do país. De modo que não houve grande variação no mercado de Bolsa. Houve uma recuperação ontem e ela deve permanecer hoje, salvo alguma notícia negativa. Agora, o dólar perde valor diante de moedas de países emergentes. O dólar recuava ontem e, diante do real, o recuo foi acentuado. O dólar caiu 2,62% ontem e encerrou a R$ 3,30. O dólar terminou o dia no nível mais baixo dos últimos 11 meses. Cotado na faixa de R$ 13,30, numa baixa de 2,62%. Além de um desmonte de posições compradas no mercado futuro de dólar, esse ajuste refletiu, na verdade, o ingresso de dólares no Brasil. Uma trégua, na verdade, no cenário internacional. Agora, 8 horas e 38 minutos, horário de Brasília. O mercado encerrava ontem com alta para a Bolsa brasileira, com queda para o dólar e não há o que faça, a princípio, estimar uma mudança nesse cenário para hoje. Lógico que o ajuste que ocorreu ontem não deve se repetir hoje. Hoje, se ocorrer uma recuperação, uma alta nas Bolsas, ela não seria, a princípio, tão acentuada como foi ontem. Mas a expectativa é de números em alta para o mercado de Bolsas e o dólar ainda em queda frente ao real e frente a outras moedas. Bom, daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre as principais informações, os destaques do noticiário desta manhã no Brasil e no mundo. Antônio, é com você. Obrigado, Walter Puga, pelas informações. Walter Puga de volta daqui a pouco com mais informações do mercado financeiro brasileiro, direto da BMF Bovespa, em São Paulo. E agora nós vamos à redação do portal do SBA. A gente traz para você aqui as informações com a Carla Lawton, que já está na redação e traz para a gente os principais destaques nessa manhã de quarta-feira. Carla, bom dia. Qual o destaque de hoje? Bom dia, Antônio. Olá, amigo produtor. Nosso destaque de hoje é para os valores da soja e dos derivados. Os valores da soja em grão e dos derivados caíram no Brasil na última semana, pressionados pela desvalorização do dólar frente ao real. Esse cenário afastou vendedores do mercado que apostam em recuperação das cotações nos próximos meses. A média ponderada da soja no Paraná, refletida no indicador CPEA, recuou 4,65% entre os dias 17 e 24 deste mês, sendo negociada R$ 87,84 a saca de 60 quilos na sexta-feira, no dia 24. O indicador da soja Paranaguá-CPEA, referente ao grão depositado no corredor de exportação e negociado na modalidade spot, que é a pronta entrega no porto de Paranaguá, no Paraná, teve queda de 4,25% no mesmo período, fechando a R$ 92,66 a saca de 60 quilos no dia 24. Bom, esse é o nosso destaque de hoje do nosso portal. Para mais informações sobre o agronegócio, você pode acessar o nosso site, que é o www.sba1.com. Eu volto com você, Antônio. Obrigado, Carla. Carla de volta a qualquer momento com a gente, direto do portal, ou melhor, da redação do portal do SBA. E você pode acessar também, sba1.com. E nós vamos agora a São Paulo, saber como fica o tempo para hoje, quarta-feira para amanhã, quinta-feira, com a Thaís Baroni, que está de volta com a gente e fala para a gente da previsão do tempo para hoje e para amanhã. Thaís, mais uma vez, bom dia. Olha, Antônio, hoje o tempo deve ficar mais firme em praticamente todas as áreas do Brasil. Em toda essa região mais clara aqui do mapa, o sol predomina e as temperaturas começam a subir um pouco mais em relação aos dias anteriores, principalmente nessa área, que vai do Mato Grosso do Sul até o sul de Minas Gerais. Hoje continua chovendo somente lá no sul do Rio Grande do Sul e nessa área, que vai desde o Espírito Santo até o litoral da região Nordeste, sem contar também o extremo norte do país. Como eu disse, ao longo da tarde, a expectativa é de temperaturas um pouco mais elevadas em toda essa região. É somente lá no Rio Grande do Sul que as temperaturas continuam um pouco mais amenas. Amanhã a situação praticamente não muda. Ainda continua chovendo lá no extremo sul e oeste do Rio Grande do Sul e nessa outra área, que vai do noroeste gaúcho até o Mato Grosso do Sul, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. Na área central do país, o tempo continua firme e seco e lá no litoral da região Nordeste também chove no decorrer do dia. Pela manhã, as temperaturas já não ficam tão baixas e não há potencial para formação de geadas em nenhuma área. Lá na região de Serra, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o dia começa com 7 graus. E à tarde, as temperaturas ainda continuam um pouco mais amenas nessa região. Só que nessa área, desde a região central do país até parte da região Sudeste, as temperaturas já sobem um pouco mais em relação aos dias anteriores. E lá no extremo norte do país e também no interior da região Nordestina, as máximas continuam passando dos 30 graus. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Obrigado, Thaís e Baroni. Thaís, de volta daqui a pouco com mais informações para a gente na nossa manhã aqui no Bom Dia Produtor. Nós voltamos a seguir com mais informações do agronegócio e também com as últimas informações da BMF Bovespa, direto de São Paulo. Fiquem por aqui, nós voltamos em instantes. Vem aí, vitrine e leilões. Sua nova opção de negócios. Participe! Você é nosso convidado para o evento corte vitrine e leilões. Seis de julho, quarta-feira, às oito e meia da noite. Oferta de mil reses de corte entre bezerros, bezerras, garrotes e novilhas. Filmados em Mato Grosso do Sul. Evento corte vitrine e leilões. Seis de julho, quarta-feira, às oito e meia da noite. Transmissão, Canal do Boi. A Caixa está do lado do produtor rural para o que der e vier. Por isso oferece crédito em todos os momentos. Antes do início do plantio. Na hora de comprar sementes, vacinas, ração. Para investir em equipamentos ou para melhorar a propriedade. E até a hora da venda. E do repasse para cooperativas. Conte com o crédito rural da Caixa para todos os momentos. Caixa, a vida no campo, pede mais que um banco. Segundo leilão Fazenda Modelo e Convidados. 9 de julho, sábado, às duas da tarde. Oferta de 120 touros e 1.800 animais de corte. Oferta especial de Sêmen. No Parque de Exposições Carlos Simão e Introvini, em Coxim, Mato Grosso do Sul. Segundo leilão Fazenda Modelo e Convidados. 9 de julho, sábado, às duas da tarde. Realização Central Leilões e Rural Business. Transmissão Canal do Boi. Leilão Virtual Nelore Fazenda Pedra Grande. Oferta de 150 matrizes Nelore P.O. Dia 29 de junho, quarta-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Realização Fazenda Pedra Grande. Informações Conecte Leilões. 43-337-2-1111. Acesse connecteleilões.com.br. 8 horas e 45 minutos. Nós estamos de volta com o Bom Dia Produtor. Nesta quarta-feira, e mais uma vez recebemos, Guilherme Beretta, da GM Pasto. Vem falar para a gente sobre a VDTEC Plus. Se eu quiser comprar uma VDTEC Plus, fazer uma compra programada, posso fazer? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Sem dúvida, Antônio. O produtor pode fazer a compra programada. Aliás, a VDTEC é uma máquina que nós temos à pronta entrega. É uma máquina fabricada pela GM Pasto, genuinamente brasileira, aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. E dentre todos os atributos, talvez um dos grandes principais seria justamente a economia que ela proporciona. Além de precisão, além de agilidade, além de mobilidade, ela também traz essa grande economia para você. Por que a economia? Como é uma máquina elétrica, a gente sempre diz isso aqui. É uma máquina ligada na bateria do trator, muito diferente de tudo aquilo que você conhecia no mercado de distribuição de semente pastagem. Então, ela é ligada na bateria do trator. Dessa forma, ela permite que nós instalemos ela na dianteira do trator. Dessa forma, nós conseguimos colocar nesse mesmo trator, na traseira desse mesmo trator, um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação da semente. Então, na mesma passada, no mesmo trator, nós conseguimos distribuir sementes e também fazer a incorporação. E aí, meu amigo, a redução de uma operação que tem um custo aproximado de R$ 50,00 por hectare. Então, você iniciou o trabalho com a VDTEC, você automaticamente está economizando esse valor de R$ 50,00 por hectare. É uma máquina muito precisa que deve ser utilizada com sementes puras, sementes com 80 de valor cultural ou sementes incrustadas. Dessa forma, nós conseguimos atingir o objetivo que é justamente colocar o número de sementes ideais por metro quadrado. Fazendo com que você tenha uma oferta maior, consequentemente maior capacidade de suporte e mais dinheiro no bolso por parte do produto rural. E também lembro que a VDTEC, desde já, já está inserida aí na compra programada. Nós podemos parcelar a sua máquina. Você que já vinha há algum tempo, né, pensando em adquirir a VDTEC, chegou a essa grande oportunidade. A compra programada serve justamente para isso, para facilitar suas compras e integrar você à equipe de clientes aí da GermiPast. Então, sem dúvida nenhuma, uma máquina que é o grande divisor de águas quando a gente pensa em distribuição de sementes de pastagem corretamente. Para exemplificar tudo isso que a gente fala, né, sobre o trabalho da VDTEC e sobre a eficiência dessa máquina, eu trouxe uma matéria, a Fazenda Monalisa, lá no estado do Mato Grosso. Olha, eu gostei porque o pasto, eu comprei dos meninos a semente, e eles me deram a garantia que era um pasto que saía rápido, podia usar ele com menos tempo, e eu gostei por causa desse pasto aqui agora, que está até fazendo 70 dias, mais ou menos que eu plantei ele, já foi usado, você vê que o gado já comeu tudo e já está rebrotando rapidamente. É um pasto que eu tive excelente altura, que ele cresceu rápido, o gado aproveitou bastante, como vocês veem, comeu muito, eu tirei a vacada aqui, está bonito o gado. Aqui eu plantei azure e a mendícola e a mambaça. Tem uma parte que é uma baixada, né, que sempre fica mais úmida, então tem que ser a mendícola, senão ela vai amarelar o pasto. Na parte mais alta eu dividi um pouco a mambaça e azure. Eu usei ela lá na Cambaru, na outra propriedade minha, foi ano passado. Na primeira vista que eu vi a maquininha que me apresentava para jogar sementes, 10 quilos era suficiente para acreditar, eu quase nem acreditei, né, só acreditei que eu plantei ano passado lá e senti um excelente resultado, né, que saiu bem o pasto, plantei a brisantã lá, uma 100 hectares, saiu muito boa. Aí este ano plantei também aqui. Acreditei, é um rendimento melhor, né, que você usa 10 quilos por hectare e sai formadinho, como vocês estão vendo, e formou bonito o pasto. Aí cheguei a jogar até 30 quilos, 20, 30 da outra, e tinha a ver, não saía igual, saiu com 10 quilos aqui, né. Eu achei um ótimo resultado aqui. Desde o começo eu tive meia dúvida, mas depois o menino explicou certinho, ó, fez a demarcação dos métodos que ela jogava, aí obteve um excelente resultado. Ela é muito mais eficaz do que eu vim cá onde se doutrã, muito fácil. Tem como eles explicarem para nós, quando vai mudar de uma semente para outra, é trocar o espelhinho ali, ó, o disco. Olha, eu quando vou formar meus pastos, eu gosto de deixar bem arvorizado, porque o gado come o pasto, lambe o sal, daí ele tem que ter uma sombra para ele ficar bem à vontade, né. Eu não gosto de deixar tirar as árvores, eu gosto de deixar o pasto sempre arvorizado. O tratamento do dono difere muito com os animais, porque os animais trataram com carinho, ele vai receber a gente com carinho. Os animais todos são mansinhos, passam mão nas vacas, nos cavalos, porque ele gosta de dar uma jarpa, deitar, para ficar bem tranquilo. Olha, então não perca a comprogramada, a grande oportunidade que você tem em adquirir aí a sua VDTEC Plus. Os telefones já estão na sua tela, para você se tornar cliente satisfeito da Germe Pasto. Operadora 6733-389-6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e um segundo número, esse com custo zero para qualquer localidade do país. 0800-647-0050. Aí está o nosso endereço eletrônico, germepasto.com.br. Inclusive, lá dentro do site, nós temos o mapa do Brasil. Se você quiser achar ou encontrar um representante próximo a você, basta clicar aí no mapinha aqui do estado que você está. Ali tem todas as referências deles, o contato telefônico, o e-mail, enfim. De uma forma para você achá-lo da melhor maneira possível. E também nas redes sociais. facebook.com.br. Germe Pasto, lá no Instagram também, arroba germepasto, é o nosso endereço. E no canal de vídeos, você já sabe, no YouTube, o canal de vídeos da internet, e você encontra diversos vídeos, inclusive, Antônio, vários deles falando sobre a VDTEC+. Bacana, eu vou visitá-la depois. Vai lá. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Até amanhã. Vamos agora a São Paulo, direto dos estúdios da BMF Bovespa. Mais uma vez, Walter Puga traz para a gente as principais informações do mercado financeiro. Walter, qual o destaque de agora? Bom, nós vamos falar de financiamento, que é uma preocupação, aliás, do ministro da Agricultura, Blairo Maggio, viu, Antônio? Primeira informação de destaque no início da noite de ontem, é que o governo decidiu que vai reajustar o preço mínimo do milho para R$ 16,50 a saca, tanto no Mato Grosso como em Rondônia. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, confirmou ontem, no início da noite, para jornalistas da Agência Estado, que o governo vai reajustar o preço mínimo do milho em Mato Grosso e Rondônia para R$ 16,50 a saca. De 60 quilos. Isso durante a safra 2016-2017. No atual ano safra, que termina agora nesta quinta-feira, dia 30, o preço mínimo está em R$ 13,65. Vai subir para R$ 16,50. Nós sabemos que o milho está muito acima disso, mas é uma correção que o mercado já pedia. O reajuste é de quase 21%, mas ainda depende do aval, da aprovação do Conselho Monetário Nacional. Agora, o objetivo do governo é estimular a produção de milho nos dois estados, onde o preço mínimo é mais baixo do que nas demais áreas produtoras do país, o que faz com que a soja, na verdade, tenha preferência como cultivo de verão. É que a soja, além de ter um custo de produção muito mais baixo, ele é, na verdade, uma opção rentável aos produtores. Na semana passada, o ministro da Agricultura, Bairro Maggi, já informou que o Ministério da Fazenda propunha um preço mínimo entre R$ 15 e R$ 16 para a saca do milho, enquanto a demanda do setor era de que pelo menos chegasse a R$ 18. É uma correção abaixo do que o mercado pedia, mas é uma correção. Agora, a expansão da área de soja, mesmo sendo mais rentável para o produtor, ela esbarra em problemas de financiamento. Ontem, numa reunião entre o ministro Bairro Maggi e a direção do Banco do Brasil, o Banco do Brasil alertou para o risco de crédito limitado ao produtor no plano safra. O ministro da Agricultura, Bairro Maggi, defendeu ontem, até em almoço, com o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Dias, juros entre 8,5% e 12,75% ao ano para os créditos subsidiados do plano safra 2016-2017. E defendeu ainda a proposta de taxas móveis de financiamento para investimentos de longo prazo em todo o setor. Então, o ministro Bairro Maggi já opera ouvindo o Banco do Brasil e defendendo a manutenção dos juros na faixa de 8,5% até 12,75%. Bom, ele foi alertado pelo diretor, vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Dias, sobre a preocupação dos técnicos do Banco do Brasil em conseguir mais recursos para garantir o plano safra diante da queda nas aplicações da caderneta de poupança, que fornecem, lógico, recursos para o financiamento do agronegócio. O plano safra vai ofertar quase R$ 203 bilhões em 2016-2017. 91% desses recursos destinados ao financiamento são provenientes da poupança e de depósitos à vista. Agora, com essa crise econômica e inflação em alta, o investimento de poupança recuou muito, como se sabe, e pode limitar a oferta de recursos do Banco do Brasil, como lembrou Osmar Dias ao ministro Brairo Maggi. E isso já começa a preocupar também analistas de mercado, que detectam uma expansão na área plantada de soja, mas com limites por conta de crédito muito limitado. Uma avaliação da FC Stony, que é uma consultoria feita recentemente, mostra que o produtor teme essa não concretização do crédito previsto e mais do que isso, aumento da taxa de juros. A área de soja pode avançar, mas vai avançar apenas 2%. Rafaela Fávaro conversou com Natália Orlibissim, que é analista de mercado da FC Stony, e ela comenta sobre a preocupação e os números que a FC Stony levantou de intenção de plantio de soja, de trabalho na área de soja. Veja a entrevista. Natália, muito obrigada pela sua vinda aqui aos nossos estúdios da BMF Bovespa. Bom, atualmente a gente tem visto preços da soja bem elevados no mercado físico. Qual que é a expectativa para a próxima safra, a safra que vai ser plantada ainda aqui no Brasil? A expectativa é de um aumento de área, a gente ainda continua acreditando num aumento de área, principalmente depois dessa alta bem recente e bem elevada também, bem forte dos preços. anos, mas com limite. Por enquanto, a nossa expectativa é de aumento de 2,1% na área. É uma desaceleração em relação ao ano passado, acredito que tenha sido em torno de 4% de um ano para o outro e agora será de 2,1% na nossa estimativa até agora. Isso principalmente por causa do crédito. O crédito oficial está muito caro. No último plano safra, que foi divulgado em maio, eles esperam que tenha um aumento do crédito em valores. Então, em valores deve ser maior, mas o juro é bem mais alto também. Então, isso deve colocar aí um limite na expansão de área dos produtores, mas não acreditamos em queda. Todos os produtores, por enquanto, nos relataram que vão aumentar a área de soja. Bom, você falava sobre o crédito, muitos produtores reclamando desse crédito mais alto, mas os produtores rurais não se capitalizaram nos últimos anos? Isso não seria um incentivo para eles aumentarem a área? Sim, eles capitalizaram um pouco, então eles têm uma boa parte do capital para poder custear a safra deles, o capital próprio, mas eles ainda dependem também do crédito oficial e também do crédito privado, que é dado pelas tradings, principalmente. Então, isso deve ser aí um fator que vai influenciar na decisão dele, com certeza. Ano passado, o dólar começou a subir bastante, passou dos 3 reais, chegou a 4 reais por volta de setembro e o produtor começou a ter uma preocupação com o custo de produção. Qual que é a expectativa para a próxima safra? No ano passado, ele teve um atraso na aquisição de fertilizantes e até adquiriu menos fertilizantes para aplicar na safra da soja, em torno de 5%. E realmente foi um fator muito determinante, o custo dele ficou muito elevado por causa disso. O fertilizante é importado, praticamente todo o repasse da alta do dólar é repassado para o fertilizante, então isso acaba influenciando muito, impactando muito o custo do produtor. Então, realmente ficou bem elevado. E o preço da soja não estava tão bom, então a relação de troca, que é uma conta que eles fazem muito, inclusive, porque eles acabam fazendo pacotes de báter e tudo mais, então eles veem muito essa relação de troca, estava muito ruim. Esse ano, isso está bem mais favorável para o produtor, então a relação de troca fertilizante de soja está favorável para ele e isso também pode ser um fator que está ajudando a continuar com esse ciclo de expansão da soja. Um ponto principal também para o produtor de soja na hora de fazer as contas e ver se ele vai realmente ampliar a sua produção ou não é o frete. Como que está a relação hoje com o frete? Os preços ainda estão muito elevados porque a logística ainda é o gargalo do produtor brasileiro. Sim. Felizmente, esse ano ainda a gente teve poucos problemas com a logística. O ano passado, greve dos caminhoneiros e tudo mais, isso acaba sempre influenciando o frete. Mas o frete vem se mantendo em um patamar estável nos últimos três anos, pelo menos. E isso, a gente sempre faz uma conta que é relacionar o frete com o preço da soja. Então, se a gente vê realmente o preço da soja em relação ao frete, o frete está mais barato para o produtor, não exatamente no valor absoluto, mas no valor relativo ao preço da soja. E isso vem acontecendo realmente. No último ano já aconteceu um pouco e esse ano mais ainda. Tirando o crédito que está desfavorável para o produtor, como você falou, o frete está favorável, o custo de produção está melhor, preços da soja também estão elevados. Há demanda para esse aumento de soja que vai ter aqui no Brasil, esse aumento da produção? Há demanda. A China continua importando muito. Esse ano ela já importou mais do que no ano passado e no mesmo período. Então, realmente há uma demanda e a expectativa de que essa demanda continue crescente. Então, temos uma margem de esmagamento na China positiva, o que há algum tempo não era. Então, como isso acontece, eles acabam demandando mais soja. E também os produtores de suínos lá, que é a principal carne que eles consomem, estão com preços bem altos de suínos e isso também incentiva os produtores e, claro, a demanda por soja. Então, há a expectativa, sim, de que isso continue. Com a quebra na Argentina nesse ano, isso pode também favorecer o Brasil e os Estados Unidos, que são os outros dois competidores internacionais. Atualmente, os preços estão em torno de 11 dólares por bússola na Bolsa de Chicago, preços bem mais elevados do que nos últimos dois anos, pode-se dizer. Vocês da FC Stone acreditam que esses valores vão se manter acima desse patamar de 11 dólares por bússola? Pelo menos até a gente ter o relatório de estoques e de área plantada dos Estados Unidos, que vai ser no dia 30 de junho. Acredito que esse patamar se mantenha. Pode até subir um pouco mais do que isso, inclusive. Porque existe uma incerteza, toda uma incerteza em relação ao que vai acontecer nos Estados Unidos, realmente qual é essa demanda que foi para eles em função da quebra na Argentina e também quanto eles vão plantar. Então, existe essa dúvida ainda e isso não deixa os preços caírem muito. Pelo contrário, existe uma sazonalidade bem forte, se você olhar historicamente, existe uma sazonalidade bem forte de alta nessa época do ano para os preços da CBOT. 30 de junho é o dia que sai esse relatório e aí depois disso o mercado vai começar a reagir a esses dados dos Estados Unidos. Exatamente. Então, realmente é uma incerteza que tem em relação à área e também ao clima. Então, isso faz com que os preços realmente se mantenham mais elevados nessa época. Para a gente finalizar, não são só os preços da soja que estão em níveis históricos, do milho também, principalmente aqui no Brasil, por conta de uma quebra que foi observada no início da safra e agora preocupação com geadas lá no estado do Paraná. Qual é a expectativa de vocês? Preços ainda muito elevados? Olha, os preços devem se manter ainda elevados até o final do ano, pelo menos, porque a gente vem dessa quebra, a gente vem desse estoque apertado e não está sendo fácil recompor esses estoques, porque a soja ganha área todo ano em relação à safra de verão do milho. Agora temos um problema com a safrinha, de clima e que agora o Paraná, que estava bem, pode também sofrer alguns estragos aí por causa de geadas. Então, realmente, é um mercado que está com um aperto bem pronunciado e que deve se prolongar ainda por alguns meses. Eu acredito que não tem como recompor ainda esses preços. Ok, muito obrigada pela sua vinda aqui, Natália. Vocês acabaram de ouvir a Natália Orlovicin, ela que é analista do mercado de soja da FC Stone. Voltamos ao programa. Bom, e nós voltamos para lembrar que o café já tem movimento de alta na cotação em dólar, tanto no mercado americano como aqui na BMF Bovespa. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Antônio? Obrigado, Walter. Volta de volta daqui a pouco aqui junto com a gente e também a seguir nós teremos a previsão de chuva e condições de solo para os próximos 10 dias. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. A reprodução é a variável mais importante no quesito resultado financeiro da propriedade de corte e leite. Para colaborar com melhores resultados, a ERTAP indica o uso do roborante. A reprodução bovina, seja ela de corte ou de leite, ela depende de bons resultados para a diminuição do custo da produção do bezerro ou bezerra desmamada e garantia do sucesso financeiro da propriedade. As matrizes a serem cobertas devem estar com o seu organismo no máximo do seu funcionamento, para que o resultado das coberturas seja o melhor possível. Pela alta disponibilidade dos seus nutrientes, o roborante atua de maneira a evitar ou tratar as perdas de produtividade, garantindo com que todo o organismo do animal atue de uma maneira mais eficiente. Quem melhora o gado é o roborante, o olho do dono, disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Eco Pontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br Está tudo pronto para o 6º Leilo Sul Agro Negócio 2016. No dia 12 a 17 de julho, lá no recinto da Leilo Sul em Bataguaçu, você é nosso convidado. Onde teremos palestras, leilões, amostra de maquinários, shopping de animais. Você é nosso convidado para a queima do alho tradicionalíssima lá no nosso evento, com a cobertura do SBA. Espero você no 6º Leilo Sul Agro Negócio em Bataguaçu. A Leilo Sul te aguarda. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, nesta manhã de quarta-feira, agora são 9 horas e 7 minutos. A suplementação é o que garante o sucesso do gado e a produtividade depende de uma boa mineralização. E para falar sobre o assunto, nós conversamos ontem com o Rodrigo Gomes, da Embrapa Gado de Corte. Acompanhe a entrevista. O produtor já sabe, mas é sempre bom relembrar que a forma correta de mineralização do rebanho garante uma boa produção de carne e leite. E é claro, evita a queda da produtividade. Como os pastos não suprem as necessidades minerais dos animais, é importante fazer a suplementação de forma correta. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o zoolotecnista e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Rodrigo Gomes, que está por aqui junto com a gente. E vai falar um pouquinho mais sobre a mineralização do rebanho. Muito bom dia, Rodrigo. É comum encontrar produtor que faz a suplementação de forma errada. Qual que é a forma correta de mineralizar? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre um prazer estar aqui no SBA. Bom, realmente, a questão da mineralização, apesar de ser algo bem básico, Antônio, tem muita gente que erra no momento de fazer. Bom, o primeiro passo é escolher o produto correto. Tem produtores que produzem o próprio sal mineral na fazenda, mas a maioria compra, né? Nas casas veterinárias, nas casas grupas ecuárias, diretamente com as empresas. Então, o primeiro passo é escolher o sal correto. A escolha do sal correto passa pela escolha da categoria do rebanho. Então, assim, para vacas de cria a gente tem um tipo de produto, para animais em recria um outro tipo de produto e para terminação um outro tipo de produto. A formulação do sal mineral vai ser diferente em funções de cada categoria. Então, é muito importante que na escolha do sal mineral, do suplemento, a gente leve essa consideração. Existe uma quantidade certa para a quantidade diária? A suplementação mineral, o suplemento mineral, ele já é formulado de uma forma que o consumo, pelo normal, se autorregula através do sal branco ou cloreto de sódio, tá? Então, a recomendação, na verdade, o produtor deve sempre disponibilizar à vontade o sal mineral. Então, nunca deixar faltar no coxo porque o próprio animal, ele vai consumir aquilo que ele precisa. Então, não tem uma necessidade correta, tem que deixar lá para o animal, ele poder se alimentar e... Exatamente. Sempre coxo cheio, nunca deixar faltar, né? Tem muita gente que vai lá, coloca um pouquinho, o animal come um pouquinho e volta só na outra semana. Não, na verdade, deixar sempre o suplemento disponível para o animal. Em relação ao período, existe algum período mais específico para fazer esse tipo de suplementação mineral? Na época de seco, na época das águas, existe algum tempo específico para isso? Essa é uma excelente pergunta também, Antônio, porque tem muita gente que pensa que só durante o período seco que a gente precisa mineralizar. Na verdade, o animal tem necessidade de... São 15 minerais diferentes, a mistura mineral tem mais de 15 minerais diferentes e ele tem necessidade de áreas daquele mineral. Então, na verdade, o momento correto de mineralizar é o ano todo, tá? Seja nas águas ou seja na seca. Perfeito. E quais as funções que esses minerais desempenham no organismo do animal? Bom, igual eu falei para você, uma mistura mineral tem em torno de 15 minerais diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho minerais muito importantes como o fósforo, que agem toda a parte de metabolismo energético do animal, que faz ele ganhar peso, que faz ele produzir leite, por exemplo. Então, toda a parte de utilização de energia. Um outro bom exemplo é o próprio cálcio, né? Por exemplo, o cálcio, ele é muito limitante para a vaca leiteira, né? Quando a gente fala para, principalmente, mulheres mais idosas para tomar leite ou comer queijo, é porque aquele produto é rico em cálcio. Então, o cálcio que é extraído através do leite, ele precisa vir da dieta. Então, o cálcio, ele também tem... E assim são os outros 13, 15 minerais, né? Cada um tem a sua função, são funções variadas, mas todos têm uma necessidade diária bastante importante para o animal. E os cuidados com o coxo? O produtor tem que ter algum cuidado especial com o coxo? Coxo também sempre é um erro que, naturalmente, as pessoas cometem, tá? Primeiro, a questão do tamanho do coxo em si, o próprio dimensionamento da quantidade de coxo, tá? Para a suplementação mineral, o que a gente recomenda é em torno de 5 centímetros por animal, 5 centímetros lineares, então, por exemplo, vai ter um rebanho de 100 vacas. Então, eu vou precisar de 5 metros de coxo, 100 vacas, cada um consumindo, precisando de 5 centímetros, tá? Então, fazer o bom dimensionamento, esse é o primeiro passo. O segundo, se possível utilizar coxos cobertos, né? Principalmente durante o período das águas, há uma perda muito grande de suplemento mineral, porque a chuva, realmente, ela acaba prejudicando o consumo pelos animais, estraga o suplemento mineral, então, se possível, né, a gente ter coxo coberto na propriedade. E o terceiro ponto é a própria localização desse coxo, tá? Então, assim, estar num local de fácil acesso dos animais, em que não acumule muito barro, isso é muito comum, a gente vê muito isso nas propriedades, o coxo sendo instalado no local em que se acumula muita lama devido às chuvas, e isso dificulta o consumo, a chegada do animal no coxo e o consumo, isso prejudica, tá? Então, basicamente, são esses pontos em relação ao coxo. Tá. Há muitos mitos com relação a esse assunto. Um deles é que o sal mineral fala que é tudo igual. Existe uma diferença entre o sal e outro ou não? Existem diferenças. São várias diferenças. Então, primeiro, a primeira diferença é em relação àquilo que a gente conversou no início, que cada suplemento, ele é formulado de forma específica para cada categoria do rebanho, tá? O exemplo mais clássico é em relação à quantidade de fósforo que tem no suplemento. Então, para o rebanho de cria, para vacas de cria, normalmente a gente utiliza um suplemento que tem entre 80 e 90 gramas de fósforo. Então, tá lá, é o suplemento X, 90 de fósforo, X, 80 de fósforo, isso é muito comum. Já para recria, né, que é um, por exemplo, para novilhas, garrotes, bezerros, né, entre 200 e 300, 400 quilos, né, que é a fase de recria, a gente precisa um pouco menos de fósforo. Então, normalmente se utiliza aquele suplemento tradicional de 60 de fósforo, tá? Então, a diferença começa aí, a diferença entre as categorias. Agora, também existe diferença entre as empresas em relação à qualidade dos ingredientes que fazem parte daquela fórmula de minerais, tá? Um grande exemplo é a questão do fósforo, né? A melhor fonte de fósforo que a gente tem é o que a gente chama de fosfato bicálsico. Só que por ele ser melhor e ele ser, para a sua produção, a gente precisa de um outro ingrediente que é importado, o custo dele é um pouco mais alto. Então, existe a tendência de algumas empresas utilizarem uma fonte de fósforo um pouco mais barata, só que tem uma qualidade pior do que o fosfato bicálsico. Então, essa é uma segunda diferença, a qualidade dos ingredientes que compõem, tá? E uma terceira diferença, Antônio, é em relação à própria concentração dos minerais, né? Existem alguns suplementos que são mais concentrados, ou seja, são mais ricos, né, nesses 15 minerais que o compõem. Então, esses suplementos, às vezes, é um pouquinho mais caro, só que tem uma qualidade melhor, fornecem uma quantidade maior desses macro e micro minerais. Então, basicamente, são essas diferenças. Certo. Com relação à época de seca, nessa época de seca, né, existe o teor da proteína que cai na pastagem. E qual a suplementação que deve ser adequada para esse tipo, para essa época de seca, onde que a pastagem, o teor de proteína acaba caindo? Então, um dos grandes problemas na seca, né, a gente perde, além do pasto crescer menos, a qualidade, a gente perde muito em qualidade, né? Certo. Quando a gente fala em qualidade, realmente, é essa questão que ocorre. O teor de proteína sai lá de 10, 9%, que já é o suficiente, às vezes, para o animal ter um bom desempenho, ele cai lá para 5, 6, que é insuficiente até mesmo para o animal se manter, tá? Então, a suplementação proteínada durante a seca, ela é muito importante, porque ela vai fornecer esse déficit de proteína que acontece na pastagem, tá? Então, junto a essa mineralização, esse suplemento mineral, a gente utiliza esses suplementos, que a gente chama de suplementos proteicos, suplementos proteinados, que junto com os minerais, tudo que o animal precisa de mineral, a gente fornece uma segunda fonte de proteína, uma outra fonte de proteína. Pode ser ureia, farelo de soja, um farelo de algodão, tá? E esse suplemento vai ser específico também para cada categoria do rebanho. Por exemplo, para vacas, normalmente, a gente utiliza o sal ureado, que é um mineral com um pouco de ureia, essa ureia já vai ser o suficiente para manter a condição corporal da vacada, pensando na estação de monta logo ali na frente, tá? Já para animais que precisam ganhar peso, estão na recria e terminação, a gente já recomenda o que a gente chama de suplemento proteico de baixo consumo, até de mais alto consumo, que daí o animal já vai consumir em torno de 600 gramas, às vezes até 1 quilo por dia, que já vem um pouco de milho ou casca de soja, já vem com bastante farelo de soja e isso vai fazer com que o animal ganhe peso, em torno de 300, 400 gramas, tá? De forma que, se ele não utilizasse suplemento proteinado, provavelmente ele perderia peso ou, no máximo, ele manteria o peso dele. Então, a gente passaria aí 5, 6 meses do ano com o animal sem produzir. Então, assim, na seca, é quase obrigatório a gente trabalhar com uma suplementação proteinada a pasta. Se o produtor tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, ele deve procurar um zootecnista, um veterinário, quem que ele deve procurar? Bom, especialista na área de nutrição animal, né? A gente tem nas empresas de nutrição animal, normalmente a gente tem essa parte técnica também que o pessoal faz muito bem, então, composta por veterinários, zootecnistas e agrônomos, né? E também, precisando, a gente está disponível na Embrapa Gado de Corte, né? Através do... a gente tem um serviço de atendimento ao cidadão através do site da Embrapa ou diretamente através do nosso e-mail, nosso telefone. Quem precisar de orientação pode nos procurar, a gente está sempre à disposição e é um prazer recebê-los. Perfeito. Conversamos com o Rodrigo Gomes, ele que é pesquisador e zootecnista da Embrapa Gado de Corte. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. 9 horas e 18 minutos, mais uma vez nós voltamos a São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa, agora com as primeiras movimentações do mercado financeiro brasileiro. Walter Puga nos atualiza das informações de São Paulo. Puga, com você. Antônio, começa pelo dólar que mantém trajetória de baixa desde ontem. E quando o dólar cede, há uma, vamos dizer, uma recuperação nas cotações das commodities cotadas em dólar. É o que está ocorrendo com o café agora, que tem mais um movimento de alta no mercado americano, já que lá é cotado em dólar por libra-peso, e aqui também na BMF Bovespa, onde o café é negociado no mercado futuro em dólares por saca. Agora, essa alta para o café em dólar já impulsiona também alguma recuperação no mercado físico do café em reais. É que no Brasil a moeda norte-americana recua, lógico, em linha com o exterior, isso provoca uma recuperação. Agora, o diretor de commodities do Banco Societe Generale, Rodrigo Costa, ele informava num relatório semanal que os futuros de café arábica conseguiram retomar essa inclinação baixista, ou melhor, inclinação altista, veio em movimento de alta, que havia perdido na semana passada, diante dessa movimentação no mercado de câmbio. Mas há também preocupações em relação ao clima, à produção de café arábica no Brasil, que não teria a qualidade que o mercado normalmente obtém do café arábica brasileiro. Isso em função de problemas climáticos, algumas dificuldades trouxeram um volume de café arábica de qualidade menor. Agora, o tempo deve continuar seco nas principais áreas produtoras de café do Brasil, pelo menos nos próximos dias, e alguma chuva deve ocorrer em poucas localidades do Espírito Santo e também da Costa da Bahia. Isso tudo trouxe, aliado ao dólar, um movimento de alta acentuada para o café ontem. Para ter uma ideia, o café tinha alta ontem na Bolsa de Nova York, superior a 3,30% em alguns dos principais vencimentos. Já se aproxima de 1,43, 1,44 por libra-peso. Isso nos vencimentos mais curtos. Então, continua essa alta. Aqui também tivemos uma alta. De modo que o café com vencimento em setembro, por exemplo, passou de 167 dólares a saca ontem. Agora, o que ocorre no mercado segundo o CPEA? Bom, o café da Safra Nova 2016 vale, em média, R$ 520 a saca. Grãos da Safra 2014 estão na faixa de R$ 490. Café mais fraco, café duro, café riado, segundo o CPEA, na faixa de R$ 460 a saca. E bebida Rio cotada R$ 420 a saca, no máximo R$ 430 a saca, segundo o CPEA. Agora, os pesquisadores do CPEA informavam ontem que as cotações do café arábica no mercado físico subiram e subiram muito. Você confere comigo a avaliação dos técnicos do CPEA. Café arábica negociado nas principais praças comercializadoras com entrega prevista para São Paulo subia ontem 0,91%, o que traz o indicador de arábica para junho, indicador do CPEA, em alta de 7,84% apenas no mês de junho. Ainda não tocou de novo a faixa de R$ 496 a saca, que ocorreu no dia 23, mas retoma a trajetória de alta. Já o café Conilon, café robusta, referência para o mercado também lá no Espírito Santo, mantinha a cotação ligeiramente acima de R$ 395 a saca. Embora alguns números mostrem valores mais altos para a média dos negócios com café robusta, o CPEA apurava ontem que, em média, café Conilon R$ 395,19 a saca, sem alterações depois da recuperação que nós tivemos no dia 27 de junho. Então, entre 27 e 28 de junho, manutenção dos valores de negociação em média R$ 395,19. Agora, outras consultorias dão informações um pouco diferentes, mas que mostram preços firmes para o café. No sul de Minas Gerais e no Cerrado Mineiro, café é negociado e café arábica, bebida boa, na faixa de R$ 510 a saca. Agora, como o dólar continua a ceder diante de outras moedas no mundo, o dólar perde valor frente ao real e frente a outras moedas, o que nós temos no mercado, você confere agora, é uma alta para as cotações do café lá nos Estados Unidos, hein? E a alta é acentuada, é de 235 até 270 pontos. Café negociado para júri vai a R$ 1,41 por libra-peso, sobe 1,69% agora. Café negociado para setembro a R$ 1,43 por libra-peso, tem alta de 1,84%. E café negociado para vencimentos mais longos, né? Dezembro a R$ 1,45 sobe mais, sobe 1,80%, agora sobe mais ou menos no mesmo ritmo do café de setembro. Março é que tem uma alta mais acentuada agora, a R$ 1,48 por libra-peso, sobe 270 pontos. Então, você tem na tela do seu televisor, mercado trabalha em alta lá fora. Se trabalha em alta lá fora e a cotação é em dólar e o dólar perde valor diante de outras moedas, não seria diferente na BMF Bovespa. Confira agora os últimos negócios na BMF Bovespa. Aqui, café arábica para julho ontem já subia no ajuste anterior da Bolsa, fechamento de ontem, para R$ 158,60 a saca. Os contratos de setembro, cuja negociação começaram agora, com negociações começaram agora há pouco, hein? Temos 410 contratos negociados, a alta é de 1,86%, café já passa de R$ 170 a saca no vencimento de setembro aqui na BMF. O último negócio é R$ 170,15 a saca e os demais contratos também tiveram alta ontem. Dezembro já fechava R$ 171,50 a saca e café para março do ano que vem a R$ 175 a saca. É a informação que você tem na tela do seu televisor, os últimos negócios realizados aqui. Enquanto isso, no mercado do boi gordo, maior fluidez nos negócios, é o que destacam as agências de notícias. Segundo o Safras e Mercado, São Paulo ainda continua negociando boi na faixa de R$ 160,00 a rouba. Mato Grosso do Sul, R$ 143,00. Minas Gerais, boi gordo a R$ 147,00. Goiás, a rouba em média R$ 143,00. Mato Grosso, R$ 136,00. Então, Mato Grosso, R$ 136,00. Goiás, R$ 143,00. Números apurados por Safras e Mercado ontem. Aqui em São Paulo, segundo o CPE, a cotações próximas à estabilidade para boi gordo, na faixa de R$ 155,95 a rouba. Uma ligeira baixa de 0,07%, comparando com os valores de 21 de junho. Então, entre segunda e terça-feira, uma leve baixa. No entanto, o boi gordo no indicador CPE ainda tem alta. Tem alta em junho de 0,79%. Então, temos preços melhores em junho para boi gordo do que no mês anterior. Já Bezerro, negociado no Mato Grosso do Sul, teve uma baixa acentuada no indicador CPEA. A queda passou de 5,60% ontem. Veja a queda acentuada nos preços do Bezerro no Mato Grosso do Sul. Bezerro recuou para números, valores inferiores a R$ 1.300,00 por cabeça. Recuou para R$ 1.290,59 por cabeça, em média, uma baixa de 5,62%. E se Bezerro, até o dia 27, ainda mantinha movimento de alta, considerando a média de junho alta de quase 4%, com essa queda na média ontem, passa a ter um movimento negativo. Então, Bezerro, comparado com o mês anterior no indicador CPEA, considerando valores de ontem, a R$ 1.290,59 por cabeça, tem baixa agora de 1,97%. A recuperação do Bezerro não chega até o final do mês, como você vê, tendo como referência, lógico, o indicador do CPEA. No mercado futuro do boi gordo, ontem uma ligeira baixa em alguns dos principais contratos, notadamente nos contratos mais curtos. Agora, os primeiros negócios com boi gordo nesta manhã, você tem na tela do seu televisor, veja, boi gordo negociado para junho recua agora mais um pouco, cai para R$ 156,27, arroba, perde R$ 20,00 de real por arroba. O boi para julho estava R$ 159,30, perde R$ 30,00, cai agora para R$ 159,00, arroba. E o boi negociado para outubro, ontem a R$ 164,86, perde mais, recua R$ 36,00 por arroba. O boi gordo negociado para outubro agora cai para R$ 164,50, arroba. O boi negociado no vencimento de novembro também tem um movimento de alta agora, recupera a parte dos preços, se aproxima de R$ 165,00 a R$ 164,70, mas o número de contratos negociados é muito pequeno. Vem em alta o boi gordo para novembro, mas os vencimentos mais curtos, que são os contratos mais negociados de boi gordo na BMF, continuam sob pressão. Queda ontem e queda hoje para boi gordo no mercado futuro. E agora, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, vamos para o mercado de soja, porque ontem soja fechava em alta no mercado americano, indicação de uma piora nas lavouras dos Estados Unidos, trouxeram aí um movimento de alta. Além disso, o recuo do dólar frente às principais moedas do mundo, depois de dois dias de alta, também influenciou o mercado. De modo que soja atingia ontem o maior patamar de preço no mercado americano na última semana. A alta passava de 1,5% em alguns dos principais vencimentos. Lógico, essa alta também atingiu o mercado futuro brasileiro, que tem contratos aqui lastreados, referenciados, ligados, vamos dizer assim, aos negócios que são feitos lá. Portanto, aqui também, na cotação em dólar por saca de soja, houve uma alta. Em Passo Fundo, a saca da soja caiu, ou melhor, em Passo Fundo subiu, mas não subiu muito, foi a R$ 88,50, estava em R$ 88. Também subiu em Rondonópolis, avançou para R$ 85 a saca, segundo o Safras e Mercado. Em Dourados, subiu para R$ 84 a saca, mas vale ressaltar, em Cascavel, preço da soja já recuou para R$ 88,50 e no Porto de Paranaguá caiu para R$ 94 a saca. Preço apurado pelo CPEA no interior do Paraná, média das cinco principais regiões comercializadoras de soja, recuou ontem para R$ 89,40 a saca, uma baixa de 0,69% entre 27 e 28 de junho. Mas ainda em alta, soja ainda ganha no indicador CPEA, que tem como referência o Paraná, 1,34%. Então ainda preços firmes. E os primeiros negócios com soja no mercado americano, você acompanha agora comigo, soja na Bolsa de Chicago recua entre R$ 0,05 e até R$ 0,07 por bucho, a soja para júri recua agora para R$ 11,43 por bucho, a soja para agosto a R$ 11,40 perde quase R$ 0,07, também recua mais de 0,5%. A soja para setembro a R$ 11,23 recua também. Então temos um movimento de queda para a soja lá, depois de uma alta acentuada ontem. Então devolve parte dos ganhos de ontem. Mas para o operador de mercado norte-americano e para o produtor de soja no Brasil, e quem trabalha com soja, valores ainda muito bons para a soja no mercado americano. Aqui na BMF Bovespa, os primeiros negócios com soja, nós temos na tela, você acompanha comigo, nós temos soja para agosto agora a R$ 25,08 a saca, soja para setembro a R$ 24,67 e soja para novembro a R$ 24,55 a saca. Lembrando que os contratos futuros de soja negociados aqui na BMF tem como referência o mercado americano. E agora 9 horas e 20, 30 minutos, horário de Brasília, rapidamente vamos para o dólar. Veja, o dólar vinha em baixa de mais de 1% agora há pouco, e os últimos negócios trazem dólar com queda de 0,93%, já recua para R$ 3,27 mais 40, valores muito baixos, valores muito próximos dos mais baixos de julho do ano passado. Então o dólar continua em queda frente ao real, frente também a outras moedas do mundo. Eu volto para você em Campo Grande, Antônio. Obrigado, Walter, para você um bom dia. Walter de volta amanhã aqui em nosso programa e também estará em nossa programação aqui pelo Canal do Boi para informar sobre as movimentações e negociações do mercado financeiro brasileiro. Bem, nós ficamos por aqui, a gente volta amanhã às 7h15 da manhã. Lembrando que você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br, canal do boi. Lá você encontra daqui a pouco esse programa na íntegra. Para você uma ótima quarta-feira. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se fala às 7h15 da manhã. Até lá!